Música Galera, estamos com o Tuta Kiro hoje. Tuta, eu preciso que você fale pra nós Sim senhor Das suas influências musicais, cara Pois não, pois não Como começou essa história? Como você foi parar na música, graças a Deus? Pois é, graças a Deus mesmo Eu acho que... Eu agradeço diariamente, viu Banes? Eu tenho um grande prazer em poder trabalhar com música Eu comecei fazendo isso muito jovem, com 14 anos 14 aninhos já, cara? É, influenciado desde muito pequeno, eu acho que dentro de casa Meu pai era um amante da música, do jazz Se fala em 14 anos, você sabe cara que... Não vamos falar de datas, vamos falar de datas Eu vou ter que revelar, né Anderson, não vai ter jeito Você sabe que ontem, cara, veio aqui um pai trazer um moleque na ban E o moleque tem 7 anos Olha E ele perguntou pra gente aí, dá? Falei, porra, meu, se você quiser, dá pra gente dar o jeito E isso é um em um milhão, né? Mas, porra, com 14 anos você estava sendo influenciado Mas, peraí, seu pai o quê? Músico? Não, não, é uma paixão de música Você pode gostar de música? Gostou, gostava sempre de jazz Ele, assim, gostava de um momento do jazz Que foi um momento muito criativo do jazz Que é o momento do bebop, né? No final dos anos 50, ele virou fã disso E logo depois que eu nasci, ele continuou curtindo Então, música acontecia muito na minha casa No meio do mato Porque eu fui nascido numa fazenda de cacau No interior da Bahia No interior da Bahia? Da Bahia Onde eu morei por meus primeiros 10 anos Que legal, cara! Pois então, essa influência foi muito forte em casa mesmo Mas isso também era um em um milhão De repente, lá no interior da Bahia Tem um cara com essa influência Eu acho que foi pra me segurar, né? O freio de mão veio meio puxado Se não... Jazz e fazenda não combinava muito Tipo assim É, então Mas o seu Afonso era amante de jazz E amante não só de música Como de... Da parte técnica de equipamento Então ele tinha um equipamento sempre muito legal Sempre teve equipamento de som bom E eu também fui muito influenciado por isso Então minha vida foi sempre muito artística E técnica também Mas eu acho que Por algumas das dificuldades da época De você estar exposto à mídia À televisão, obviamente eu não conhecia Só quando vinha de férias pra São Paulo Passar aqui férias com meus avós Eu ouvia muito rádio E o rádio, naquela época No sul da Bahia Você imagina o que tocava no rádio local Né? Pois é Só que eu vou dizer pra vocês Por incrível que pareça A 1.500 quilômetros de distância No comecinho da tarde, início da noite A gente começava a pegar a rádio mundial Em Itabu, na Bahia E eu dormia com o rádio do lado da minha cama Ouvindo o Big Boy Olha que legal Então as minhas segundas influências A partir de 8, 9, 10 anos de idade Transmitia a rádio mundial do Rio de Janeiro Olha só Em ondas curtas pegava no Brasil inteiro Né? E eu acho que veio muito daí Essa influência da música também Nós tivemos aqui o Silvio Miller E eu perguntei pra ele Silvio, se nós fizéssemos aqui um Como que era o nome mesmo? Árvore genealógica Árvore genealógica Quem você colocaria ali e tal E ele colocou o Big Boy Como um dos caras ali Que realmente De agitar o lance do rádio De fazer com que caras É, o Big Boy O que você diz a respeito? Qual o cara que você colocaria ali no topo? Uma grande influência Aqui no Brasil Eu acho que ele foi um dos percursores De... Do locutor que nós conhecemos hoje no rádio Né? Ele eu acho que foi um cara que trouxe Não só a música Como trouxe também essa irreverência Essa animação E ele tinha uma paixão pela música americana Que era tão latente Que a gente sentia isso no rádio Ouvindo aquilo ali, sabe? E tocava de tudo Tocava desde James Brown Só pra ficar bem claro Essa maneira que você está falando animada É... Eu imagino E aqui os meus amigos também devem imaginar Que a locução era um pouco quanto Música De... Não sei quem Agora... Totalmente formal 3 e 17 Vocês vão ouvir daqui a pouco Mais uma de Ray Conniff Ela é tipo... Ela é tipo assim, né? Um pouco assim E aí quando chegou um cara e pai Já começou o pai Blá, 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 blá Exatamente O cara solto Com muito mais vida Dentro de uma rádio Que na realidade se propunha a ser assim Que tinha uma série de profissionais Que saíram de lá inclusive E depois viraram profissionais famosos do rádio Então a música veio um pouco daí A minha paixão por tecnologia e técnica Veio um pouco dessa coisa do equipamento do meu pai E veio também uma paixão pelo rádio Por incrível que pareça Que legal E foi tudo se encaixando E que primeira música você vai tocar Pra gente seguir esse papo aqui No nosso Batendo Prato Que nada mais é um bate-papo Com as músicas que fazem E fizeram parte da sua carreira Nós não vamos ficar na cronologia Eu vou tocar alguma coisa aqui Que o meu amigo Marco Acabou de trazer aqui Um disco Ah, é disco que ele trouxe? Um disco? Porra Temos disco Temos disco Peraí, vamos trocar aqui de volta Pra o nosso fono Isso Vê se o nosso retorno aqui Tá aberto aqui? Vamos lá Isso aqui na realidade é o seguinte É uma montagem Que Falando de rádio Esse disco Um cara aqui da plateia Que trouxe pra você Não foi você que trouxe? Não Eu na realidade tinha uma cópia aqui também Mas ele trouxe uma cópia Pra eu poder autografar Da hora Da hora Mas veja só Esse disco é uma montagem Que foi feita em 1982 Se eu não me engano Pelo Julinho Mazzei Que é uma pessoa importantíssima Do rádio nacional Sim Eu na realidade acho que ele É o grande precursor dos DJs Como conhecemos hoje Os DJs de rádio Os locutores de rádio Sim Essa identidade que o rádio tem hoje É devido ao Julinho Mazzei Que morava nos Estados Unidos E quando da minha ida aos Estados Unidos Em 81 Nos conhecíamos via rádio Brasil Nos Estados Unidos Nos juntamos E as nossas horas vagas Eram editando quilômetros de fita Vamos ver se já temos imagem aqui Do meu computador Que já está tudo certo Rodrigo Vamos ver aí Se dá pra mostrar um pouquinho Do que é Vamos lá Já já está o que Ok Aí tem uma base bacana Pra galera entender Como eram feitas as montagens Mas nesse momento já era Com esse equipamento? Nesse aparato? Não Ainda não Temos uma foto talvez aí que você encontre Então vamos tirar aqui por favor Com o Julinho Mazzei No estúdio dele Inclusive na época que nós montávamos isso aqui Em Westchester Vou procurar aqui Vamos procurar aqui Você que está olhando aí Você também já me dá uma luz aí Vamos lá Uma época muito importante na realidade Porque era tudo muito novidade Era tudo muito novo As tecnologias As tecnologias estavam começando a aparecer A gente tinha Enfim O início dos sintetizadores A gente tentou incorporar algumas coisas aqui Fazendo uns overdubs A gente com equipamento até Um pouco limitado Para o que foi feito aqui na época Dois toca-discos Dois gravadores de rolo Essa aqui não Essa mesmo Essa mesmo Então vamos lá Vamos pode publicar aí E atenção hein Que esse cara com muito cabelo Uma jaqueta de couro Sentado ao teclado Se parece comigo Aliás se parece com o meu filho Ah é? Muito E aqui vocês então estavam ali Pera aí Onde é que aperta essa merda Vai pra cá Vai pra lá Ou não Já estava aqui Já manjavam pra cá Cara aí a gente teve um momento Pose pra foto Você está sabendo que isso aí Não é uma Boa boa A irmã do Julinho Mazeia Márcio Sempre foi uma fotógrafa de mão cheia Legal E ela gostava muito de tirar fotos Do Julinho Assim Trabalhando e tal E nesse dia ela Ela teve lá o O momento fotográfico da verdade lá E pegou a gente no flagra Agora eu vou dizer uma coisa Isso aqui é um projeto Experimental né Porque esses discos foram lançados Como sem autorização das gravadoras Ah É o que na época eram conhecidos Como os famosos discos piratas de montagem Os bootlegs E é poucos que elas tem né Marcão Aí né É É o Marcão acabou de me revelar Que existem novas edições a cada ano Ah é Marcão Ele só tem uns 31 Sério velho Caralho não acredito Até hoje estão sendo vendidos Pois é Olha só Então e eu fiquei surpreso com isso Porque isso tem 31 anos Aproveitando aqui o momento Estão pagando os royalties do cara ou não? Nós já conversamos sobre isso né Marcão É ó Eu posso até passar a conta do Bradesco Mas não está chegando lá não Exatamente Pô que sensacional Bom mas então você também tem as suas cópias guardadas né Não eu tenho Eu até consegui uma cópia na realidade Dos meus arquivos mesmo Uma cópia original da época que eu Na realidade É Enfim Que produzimos isso E ela tem uma seladinha Ah é E como que você Pô eu não sei se Não estamos fazendo cronologia Mas você falou do Julio Mazei Tem vários caras que perguntaram aqui Acerca das parcerias que vocês fizeram Megamix, Remix E todos os trabalhos É Então peraí Você estava lá no interior da Bahia Tá Então vamos lá Vamos voltar Não não Tem muita coisa que aconteceu antes disso Eu na realidade Muita gente até atribui assim A mim Ser um dos pioneiros Primeiros DJs do Brasil Eu não diria isso Porque eu fui influenciado já por grandes DJs Ricardo Lamonier já era DJ O próprio Robertinho Esteve aqui também Esteve aqui É um grande amigo Da época Já tinha esses caras Esses caras já existiam Entendi Como DJs Ok E eu No meados dos anos 70 Comecei a ir em clubes Fui no Rio de Janeiro Ver Ricardo Lamonier Na famosa New York, New York E eu olhei ali naquela cabine Aquele cara comandando Aquele povo dançando E eu já gostava daquele tipo de música Era o início da disco Fui Cara Isso aqui é bom Eu acho que eu Prefiro fazer isso aí Do que ficar aqui Encostadinho na parede Porque eu não era muito de dançar Gostava do groove De curtir Enfim E falei Pô Como é que esse cara Mistura uma música na outra Como é que ele faz Esse negócio de mixar E a técnica ainda Era uma coisa muito nova 75, 76 Não existia ainda Muito tocar disco com pitch Muita gente improvisava E aí Através dessa Desse interesse meu E meu pai vendo Que eu tinha esse interesse Meu pai falou Pô Eu sei fazer um circuitinho Que dá pra gente criar um mixer Caramba E nós fomos na Santa Ifigênia Compramos umas peças Uma casca de alumínio lá Uns potenciômetros E fizemos Improvisamos um mixer Aí ele tinha uma diferença de sinal Um fader era mais alto que o outro Não tinha muito Enfim Mas começou a servir Pra eu mixar um toca disco Em casa com um cassete Boa Aí comecei a pegar a mão Falei Ah interessante É assim que dá pra fazer Segura daqui Feltro Improvisando com uma outra coisa Embaixo Uma coisa muito intuitiva E saiu daí Um interesse Por ser DJ Que não era Ainda O Disque Jockey E ainda não era Um Disque Jockey Conhecido como é o DJ hoje Sim Enfim Tem uma foto aqui Que mostra que você é Bastante observador mesmo Olha aí Mostra aí Tá vendo Olha lá Quem é que tá operando ali E você tá ali só de olho Então Isso já é um pouquinho depois Já depois É Mas essa na realidade Já é um momento Que eu já tava envolvido Com produção Essa foi a gravação Da minha primeira produção Que na realidade Era uma coprodução Ali atrás Como é? Não, não Explica pra gente aí Explica pra gente aí Porque eu acho Acho Que hoje o termo Produção musical Ele acaba Ele acabou sendo Muito abrangente Porque né O cara sai daqui Do curso E ele fala que ele é produtor Aí se você fala Então produz essa banda Fudeu Mas enfim Mas quando a gente fala Você estava na coprodução Não, não, não Na realidade Quando você O que é produção? A coprodução na realidade É se você está produzindo Com alguém Dividindo essa função Com outro amigo Um outro profissional Com outro estúdio Com qualquer coisa Não, não Com um profissional Você é um coprodutor São duas pessoas físicas Dois amigos DJs No caso hoje É isso Você está coproduzindo Dividindo um crédito E aqui era o quê? Olha, aí É na realidade A produção De um single Que foi feito Em 84 Que se chama A música se chamava Shakedown E foi um projeto Que foi uma invenção Maluca Que foi criada A partir de um Trouxeram até um Sete polegadas Aqui Tem um sete polegadas aí Puta merda O cara tem de tudo Rapaz Hoje está ótimo O programa Olha isso Um sete polegadas Olha isso Shakedown Olha que legal Olha isso Com o famoso buraquinho Formato 45 Mas o que você não esperava É que nós iríamos Mostrar a foto Do cara produzindo isso Então uniu tudo Aqui a parada Você viu? É A gente mata a cobra E passa o pau É isso aí Aí Vitão Aí na sacolinha Tem ele com a capa Na realidade Por favor Mas aí Banis Nesse momento aí Já foi um momento Bem adiantado Onde eu já Tinha pulado Da minha vida De DJ Para a vida De produtor musical E na foto Atrás Quem proporcionou Toda essa possibilidade Não É com a sacola Que está ali Por favor Toda a possibilidade De acontecer Essa produção Foi um brasileiro Foi um brasileiro Que é muito conhecido Nos Estados Unidos Não estou conhecido No Brasil Um músico Que acho que Para mim É o maior Perpucionista De todos os tempos É o Paulinho da Costa Paulinho da Costa É um brasileiro É um brasileiro que foi Para os Estados Unidos Participando De uma das Formações De banda Do Do Sérgio Mendes Que nos meados Dos anos 60 Era a representação Da música brasileira Nos Estados Unidos E o Paulinho da Costa Acabou se encostando Por lá Ficou nos Estados Unidos Adorou ficar por lá Porque as pessoas Viram o talento dele E viram que ele Seria um excelente Músico de estúdio E foi o que ele virou O Paulinho da Costa Tem gravação Em tudo que você imaginar De Michael Jackson A Madonna E daí pra cima Boa E eu já conhecia O trabalho do Paulinho Dessa época E por uma coincidência Nós tínhamos em comum Eu tinha uma namorada Que era amiga Da mulher dele E o irmão dela Dessa minha namorada Também tinha um interesse Por música E nós falamos Pô, a gente podia Produzir alguma coisa O Paulinho falou Pô, ajuda vocês Arrumou um esquema Com músicos Com amigos Estúdios Pô, vamos fazer um orçamento Deu maior força E foi a primeira Minha primeira produção Coprodução Com o Nodo Que é esse Que tá na foto Lá Tá aqui o Shakedown by TNN TNN Tuta e Nodo Olha só TNN Essa é a coprodução A coprodução E nós sentamos Compusemos essa música Criamos lá uma letra Com um parceiro do Paulinho Que era um músico Já talimbado E fomos pro estúdio E a foto representa ali Esse momento Que nós estávamos Captando essa gravação Boa Olha, esse Batendo Prato Só na primeira música Já bateu o recorde Porque o que tocou de música Aí, amigo? Isso é verdade Segura, hein? Segura, YouTube Deixa eu te perguntar uma coisa Se der black aí A gente não vai ter Saber por quê Passou o programa do Marnell Você que está assistindo Se de repente caía Porque o YouTube identificou Aliás, Rodrigo Fica de olho Lá naquela outra plataforma Que ele fica avisando Obrigado Deixa a música de fundinho aqui Porque ninguém vai ouvir música Vai ouvir depois do YouTube Por inteiro Cara, deixa eu perguntar Um negócio pra você Que é uma pergunta bem idiota mesmo Mas essa é a função aqui do negócio Quando eu estava produzindo Uma música assim Vocês não pensavam assim Caralho, meu Se der uma pinça Nego vai Não tinha um medo Não tinha um receio Não Em relação a esse medley aqui É, porque o medley Foi lançado Não foi lançado É, ele não foi lançado oficialmente Eu estou pensando Que tem poucas formas É, na realidade é o seguinte É Eu, quando me mudei Para os Estados Unidos Eu morei nos Estados Unidos De 81 a 99 Por 18 anos E eu Tinha uma consciência Muito grande De que isso era Uma coisa perigosa A gente não podia Lançar isso simplesmente Inclusive Quem era o operador De tudo isso Era um cara Que era um especialista Em fazer disco Piratas A gente entregava Para ele o master Então eu estava isento Da responsabilidade Entre aspas Culpa Sempre tem alguém Que tem a culpa Que tem a fita na mão É o cara que Opa Pegaram o cara Com a fita na mão Quem responde aqui Por exemplo Por esse programa É o Anderson O Anderson É o Anderson Ele que tem o MTB De jornalista E tudo mais Certo Inclusive Tem que registrar Esse MTB Ele não sabia Ficou sabendo agora Quem é o responsável Por isso Entendi É o de plantão Então nunca teve Vai que vai Não Vai que vai Tanto é que Nós estávamos até Conversando sobre isso A gente não tem Como ser dono Disso aqui Quem está reproduzindo Está reproduzindo Uma coisa ilegal Obviamente Mas está reproduzindo Algo Que já veio de lá De uma forma Não lícita Mas isso era uma moda Nos anos 70 No início dos anos 70 E tinha uma procura Muito grande A gente ia Às vezes Numa loja de disco Comprar um disco de vinil E sempre queria saber A sessão das montagens Quem é que tinha Onde é que tinha E uma das primeiras montagens Que eu vi Foi de uma De uma empresa Que na realidade Não era ilegal Era uma empresa legal Que parecia Na realidade Ela funcionava Quase como um record pool Quer dizer Era uma empresa Que distribuía discos Para DJ Só que essa Tinha uma assinatura Ela era Autorizada Pelas gravadoras A promover Versões alternativas Das músicas Que eram lançadas Olha só Então o que eles faziam Esse serviço Chamava Disconet E eu tive contato De uma Primeira das montagens Que eu ouvi O Disconet No fim de cada ano A partir de 78 76 Ou 77 Eles começaram a existir Eles preparavam Uma montagem Com as melhores do ano Autorizados Pelas gravadoras Olha só Porque o disco Não era vendido Em lojas Ele era só Um promocional Entre aspas Para os DJs Porque Que eram assinantes Não só pelo fato De tocar Mas também Para eles conhecerem Para serem conhecidos Exatamente Era uma promoção E aí Eu fiquei encantado Com aquele negócio Aquela montagem Eu falei Porra Tem que fazer Um negócio Desse aqui Cara Isso aqui É demais E o Julinho Também tinha Essa paixão E aí Quando nós Começamos a conversar Eu falei Puta A gente podia Fazer umas montagens Fazer um negócio Mas isso já Veio de antes Um pouco Porque a gente Já comecei A pegar a mão Antes de morar Nos Estados Unidos Quando eu Depois de um Tempinho Que eu trabalhei Como DJ Mesmo De casa noturna Numa casa Chamava-se Papagaio Do Ricardo Amaral Mas fazendo a matinê Porque eu era Menor de idade Eu não podia Trabalhar à noite E aí Eu fiz Por quase um ano Através de um Grande amigo Virou Na realidade É meu padrinho Quase que Nessa minha vida Profissional Por alguns motivos Um Porque ele me deixou Tocar pela primeira vez Numa casa noturna Que não era noturna Era uma matinê Mas era De noite lá Dentro Uma casa Muito top Conhecida E Enfim E depois ele me levou Para a Jovem Pan Então peraí Vamos colocar mais uma música Aqui para a gente Botar o papo Vamos lá Que música você vai colocar Aqui para a gente Vamos tocar uma coisa Qualquer aqui Alguma coisa Uma coisa qualquer Uma coisa qualquer Dessa época Não é nada meu aqui Vamos tocar alguma coisa De influências Vamos estar de volta aqui Isso Vamos lá Show Earth, Wind & Fire Eu não posso dizer nada Além do que O Earth, Wind & Fire É a minha banda favorita Of all times Ponto Para mim é a banda mais completa Que existiu E sinto muito Tem jeito Em todos os sentidos Em todos os sentidos Produção, sonoridade Criatividade Composição Discurso Tudo certo Maravilhosa Maravilhosa Bom que você está colocando Critérios né cara Isso eu acho que é importante É importante Muito importante É uma das que eu tocava Inclusive no Papagaio Olha Mas eu acho que Enfim Essa influência Que depois Saindo da noite Indo para o rádio No rádio Eu tinha outras ferramentas Que ano que era Que você foi para a Pan Eu fui para a Pan Em meados dos anos 80 Foi a primeira rádio Em 1980 Foi Foi a primeira rádio A primeira e única Na realidade Como rádio Como funcionário De uma rádio E era uma ação também Meio que normal Das rádios também Lançarem os seus Megamixes Não era? As rádios faziam Algumas coisas Na realidade Eu fui para cuidar De um programa Cuidar da montagem De um programa Que era um dos mais escutados Na realidade No rádio brasileiro Que era o Jovem Pan Descodense O Jovem Pan Descodense Sensacional Aquele famoso O famoso É o famosinho Com o Mais um dos alter egos Do Sr. Tutinha Meu chará Ou eu chará dele Porque ele é mais velho Que eu Imagine você Três tutas Numa mesma rádio Sr. Tuta O pai dele Sim Tutinha E tuta Pois bem Estávamos todos nós lá E o alter ego dele Mike Nelson Que foi muito famoso Naquela época Era o apresentador Desse programa E o programa Tinha uns Dois blocos Que eram mixados Quem mixava era eu Ah que legal Aos 16, 17 anos Eu já tinha uma audiência Puta que lá Verda velho Olha só É Era incrível Cara Era incrível Eu nem acreditava Eu falava Não é possível Que eu estou aqui Fazendo isso Mas é que também Tinha tantos profissionais Assim né cara É A gente estava Todo mundo estava começando Estava começando É O Iraí Que hoje Hoje já deu há muito tempo É um grande amigo Fizemos parceria em vários outros projetos E muitas coisas diferentes Outro dia Algum tempo atrás Você não lembra de uma vez Que eu fui na rádio E queria deixar uma fitinha E aí a menina chamou alguém E esse alguém era você Eu falei Não acho que eu não lembro Não é porque eu tinha feito um phaser Com os dois discos E eu estava feliz da vida Eu queria mostrar Para ver se vocês não botavam no ar E você falou Ah phaser Tá Tudo bem Deixa que a gente liga para você depois Sério Eu falei Eu cara Eu não tinha nem essa capacidade Não mas foi você Deu uma carimbada Deu uma carimbada Puta que pariu Aliás o Iraí É a segunda vez que tem carimbada aqui Segunda vez Vamos lá Mas você está devendo uma visita aqui Você sabe disso né Porque o seu programa infelizmente Não foi gravado aqui Por toda essa tecnologia Então você vai voltar aqui Tá Então vamos lá E aí seguindo o nosso Agora deixa eu te perguntar uma coisa Pergunta Cara Nós estamos falando aqui Que era o começo de tudo Não tinha tantos profissionais Mas mesmo hoje Se fosse colocar um programa Dessa Dessa expressão Sim Nós até teríamos mais nomes Mas não teríamos tantos nomes assim Para fazer um programa daquele Não Eu imagino o seguinte Hoje obviamente A profissão E o treinamento E o que a tecnologia permite Na realidade permite Que a gente seja feito muito mais Do que a gente fazia na época Eu acho que existem sim Alguns Bons profissionais E alguns que já fazem Fazem Programas incríveis Em várias das rádios Que não só tocam música eletrônica Mas as próprias rádios pop Através dos anos né Mas eu acho que aquela época Tinha uma outra Uma conotação Que era o seguinte Aqui era tudo novidade Então Qual era a intenção Do Jovem Pan de Scodense Era para o cara que Estava passeando de carro Poder ter um pouco Daquela vibe De uma casa noturna Porque ele estava sem a grana De poder pagar Um ingresso Para entrar numa balada Certo Entendeu Trazia para o ouvinte Aquela sensação De um set mixado De um E no momento Que aquela música Estava muito Atual Muito E tinha muito Dessa conotação também As rádios tinham Uma competição muito grande Para lançar um hit Tanto é que Nas reuniões De programação A gente sentava Eu participava Não como programador Mas dava minha opinião também A gente sentava Com um disco novo Do Bob Marley Por exemplo Escutava faixa por faixa Para escolher qual música Que seria tocada Ali Na programação E se a gravadora Tivesse uma indicação De uma E o grupo ali Não concordasse Sinto muito O que ia tocar É o que a rádio Tinha decidido Que fazia uma diferença Muito grande Lógico E tinha uma conotação Também De uma liberdade Da rádio Ditar Que eu acho Que é muito mais O que a rádio tem que fazer Ditar música de qualidade Sim E se você comparar Com as outras rádios Se cada uma Tiver o seu pensamento E tocar uma Determinada música Daquele disco Porra Se a música acontecer Também É uma virtude Daquela emissora Sem dúvida E era Exatamente essa briga Tinha Naquela época Tinha Transamérica Tinha Jovem Pan Tinha Rádio Cidade Elas brigavam entre si Pra ter essa liderança Na vanguarda De quem lançava o que primeiro Muito bem Mas enfim Dessa época Vamos tocar mais alguma coisa Antes disso Eu só quero dar um toque aqui Pra você que é da Mix Brasil TV Segura aí que a gente volta já E esse é o Batendo Prato Na Bantv E aí O que nós vamos tocar agora Meu amigo Tutaquino Vamos tocar uma outra Das minhas favoritas Desse momento Muito bem Nós temos aqui o Mark Que toda música que ele tocava Essa é a minha música Número 1 Não, essa é muito difícil Foram umas 80 músicas Número 1 aqui Você pode tocar o que você quiser Que nós temos certeza Que vai ser musicão Já estamos passando mal Fala aí Eu acho o seguinte Pois é O Mark deve ter tocado essa Inclusive Putz, ele não tocou Não Não Essa não Ele tocou mais Ele tocou mais Mas é bom Você sabe que O Entidade aqui Ele tem uma memória fantástica Por isso que ele está aqui Eu estou com medo Cara Pouquíssimas músicas foram repetidas Aqui no Batendo Prato Você acredita? É mesmo Que bom Pouquíssimas músicas Não, para mostrar Já repetiram bandas Mas músicas muito poucas Para mostrar que as influências São diferentes Exatamente Muito diferentes O gosto Enfim A cultura De onde veio A referência A referência A influência Tá, mas Conte-me um pouco mais Por que você está tocando Essa canção O Spank Eu acho que representa também Um momento que a gente Teve aqui em São Paulo No Rio também Dos grandes bailes Black Né? Mas todas do Jim Bohan tocou No rádio? Não só Muitas Todas elas? Todas as famosas sim Todas Legal Exirinho Spank Várias E não só isso Como ele veio para o Brasil E fez um show no Juventus E teve uma passagem Sensacional Quem era Quem promovia esse show Era Jovem Pan Jovem Pan E nós fomos lá Nesse dia Recebemos ele na rádio Ele veio E fomos Ele era gordão Suava Em bicas Assim E ele chegou aqui Acho que alguém da produção Achou que ele não estava Muito bem Apresentável Para um show Para seis mil pessoas Pessoas no Juventus Sete mil pessoas Dava gente Para a cacete Do Brasil Do Brasil Aí convenceram O seu Jimmy Ou ele mesmo Deve ter talvez pedido Olha Estou precisando comprar Umas roupas Não sei o que Estamos nós lá No backstage Daqui a pouco Ele está lá Meio suado Não sei o que Tira o paletó No meio do show Joga em cima da caixa Eu estou ali na coxia Ouvindo Daqui a pouco Abre o paletó O paletó Era de uma loja Chamava Ducal Que era uma loja De roupa muito popular Aqui em São Paulo De homem Levaram o cara Ducal Para comprar Um ternão Novo Para ele se apresentar Agora ele arrasou Foi bem para cacete E veio abaixo Você imagina O cara cantando Ao vivo E era uma época importante Eu acho Para essa coisa De eventos De música Porque Esses bailes Atraíam muita gente E eles eram Bailes a preços populares Então Quem não tinha Muita grana Tinha oportunidade de ir Sim Então Era uma coisa Muito bacana Porque Não tinha muita briga Todo mundo ia Para curtir música Fazer aquelas dancinhas Todo mundo coreografado Talco no chão Para dançar Escorregar Era muito legal E essa é uma das músicas Acho que Um dos grandes Talco no chão Essa eu não sabia É talco Chefe Que é para escorregar É talco Eu sei Talco no salão Rapaz Talco no salão É outra talco E aí Conta mais Conta mais Tá bom Vai Não mas enfim Aí esse momento De Rádio Jovem Pan Foi um momento Assim importante Para eu desenvolver Uma prática Que eu aprendi Na rádio De edição Editar fita Naquela época A gente editava fita Diferente do que a gente faz Hoje no computador Mostrei a primeira foto Mas vou pegar de novo Mostra Ela é boa Então Que o bicho pegou mesmo Ali já é uma foto Posterior Mas é uma foto Onde Exatamente Mostra essa técnica Que a gente tinha Era um dos recursos Que a gente tinha Não só para Poder Meio que fazer um undo De uma mixagem errada Tinha que voltar Não dá para apertar undo Tá gravado Já era Voltava Fazia de novo Tirava o pedaço sujo Botava o pedaço limpo Um abraço Que máquina que é essa aqui? Essa é uma máquina Da Otari Há muitos anos Não se fabrica mais fita Máquina analógica Mas essas eram Nos Estados Unidos As máquinas que eram usadas Para os masters Estéreo Quer dizer Só Já mixado De 24 canais 48 canais Para dois canais E nessas máquinas Você editava Versões alternativas Para 12 polegadas Depois a gente toca Alguns aí Tá E algumas edições Interessantes aqui também Mas essa coisa da rádio Permitiu que eu Aprendesse a fazer Um pouquinho Dessas edições E conseguisse É É É É Acumular um pouquinho De prática Numa coisa que depois Me foi muito lucrativa Porque eu abri um estúdio Nos Estados Unidos Um de edição De fita Então vamos lá Depois que você saiu da Jovem Pan Que você foi morar Para a Flora Depois que eu saí da Jovem Pan Eu na realidade O que que O que que Motivou O que que motivou Pois é Eu sempre Eu sempre imaginei o seguinte Eu 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 adorava Tocar na noite Gostava Assim que eu fui trabalhar em rádio Eu me apaixonei muito Pela parte técnica Realmente E eu disse Anteriormente Que esse meu padrinho De profissão Toninho Pezzella Que também é um dos pioneiros DJs Do Brasil Tocou no Hipopótamos Tocou no Papagaio Ele foi um cara Muito importante também Para me mostrar Uma outra Um outro lado Da música Que é o lado da gravação A primeira vez Que eu entrei Num estúdio Foi Visitar um amigo dele Que é um produtor Também famosíssimo Da década de 70 Aqui Cesare Bevenuti Um italiano Que morou muitos anos No Brasil Depois se mudou para a Itália Agora voltou Voltou para cá Um cara muito importante Na música aqui Produziu muitos discos Importantes da MPB E ele foi E ele estava produzindo Um disco Do Paulinho Boca de Cantor Que era um dos integrantes Dos Novos Baianos Tá Que era uma banda baiana Famosa Revolucionária Enfim Hip E ele estava num estúdio Em Pinheiros Eu nunca tinha ido Num estúdio de gravação Tinha visto fotos e tal Mas num estúdio de verdade E a primeira vez Que eu entrei nesse estúdio Abriu-se a porta E tinha aquela situação Um cara sentado Atrás da mesa Um outro cara Meio que comandando A fita de rolo rolando A música lá Acontecendo Tudo novidade para mim Eu 17, 18 anos de idade Cara eu entrei ali E falei É isso aqui que eu quero fazer Olha só É isso aqui que eu quero fazer Depois de 5 minutos Eu quero ser um produtor musical Tudo tocando Luizinha piscando Não sei o que É aqui cara E os caras meio que polvo Demorou É aqui Tudo rolando E porra Essa vibe criativa E rolando música Falei nossa É isso aqui que eu quero fazer Aí voltei para casa Na orelha do meu velho Falei ó Achei um negócio Que eu gostaria de fazer Porque eu tinha acabado Estava acabando o colegial E ia fazer arquitetura Quer dizer Porra Música eu não era Mas arquitetura por sua vontade Ou porque ele gostaria Talvez Minha vontade Porque não tinha um curso de música Como você tem hoje aqui na tua escola De várias categorias e interesses Não existia nada Ou você era músico Resumindo Você chegou a ser arquiteto De música Não De música É Enfim Talvez Engenheiro Arquiteto Exato Põe mais uma Põe mais uma Põe mais uma Aliás Me fale por favor Se alguma foto Que tem a ver Está aqui no bolo Que eu coloco na hora E também se alguma Daquelas músicas Que estão aqui no vídeo Eu também posto por aqui Tá bom? Tá ótimo Vamos lá Galera do chat Que tiver aí Que você fazer perguntas Pode fazer Tem perguntas aqui Da amizade do Ricardo Guedes E tal Mas daqui a pouco Ele vai Falamos Isso Claro É um prazer Aliás tem um termo Que vem dessa época aí Tem um termo importante Que o nosso amigo Entidade aqui Levantou pra gente Que ele pegou E fez a pergunta Qual que era a pergunta? Calma que daqui a pouco Você faz Vamos lá O que você está tocando aí pra gente? Aqui é Runaway Salsa Orchestra Outra grande banda Barra Entidade da música disco Porque realmente é uma entidade Muita coisa boa rodando aqui Essa também é uma das favoritas É também É normal Aqui todo mundo Aliás Faltarão algumas músicas favoritas Que você vai se esquecer de tocar Ah não É impossível De certeza você vai se esquecer de tocar A hora que você ir embora Puta Esqueci de tocar Poderia Poderia Tá E seu pai Você chegou lá Então aí chavequei meu velho lá E meu velho estava com interesse Na realidade ele trabalhava com comércio Já internacional Desde o início dos anos 70 Que foi uma outra grande influência Porque meu pai viajava Para os Estados Unidos muito E me trazia uns disquinhos E eu tinha essa vantagem adicional Em relação a alguns dos outros DJs Boa, boa O importador de disco Dentro de casa É Ruim né Anderson? Ruim né? Enfim Chaco E naquela época Isso era um negócio raro Disco era caro Difícil de trazer Você imagina Um negócio pesado Pra caramba Você vai trazer 100 dias Eu tinha dias perguntando Porra, não estou conseguindo trazer Aí o tuta pegava Levantava a capa Ah é? Ah é? Pois é Aqui ó Billboard Top 50 Top 50 Tá tudo aqui no meu casezinho Mas enfim Meu pai tinha o interesse De montar uma pequena estrutura Pra facilitar os negócios dele Entre Estados Unidos e Brasil Ele era representante De várias empresas americanas De tecnologia Ok Pesquisa científica Aqui no Brasil E tinha um trâmite De importação Coisas que facilitariam Se tivesse uma estrutura Nos Estados Unidos Quando eu vim com essa ideia Ele falou Pô, mas isso aí não existe No Brasil pra você estudar Negócio de estúdio Vamos pesquisar Aí começamos a pesquisar Não tem internet Não tem nada Revista Revista de áudio Revista de coisa profissional Naquela época A gente É o acesso que a gente tinha E descobrimos que tinha Algumas escolas Inclusive uma escola Talvez tenha até uma foto aí Do De um folheto do Instituto of Audio Audio Research IAR Tá, vamos ver se eu acho aqui É uma foto até que o Giancarlo me mandou Giancarlo 7 Tá, vou procurar aqui O que você acha Uma coisa gráfica aí Não é que o Harmon Cove Talvez, né Uma coisa gráfica Tá E aí descobrimos que essa escola Em Nova York Oferecia um curso de um ano Pra você virar um Audio Engineer Um técnico de áudio Pra você poder gravar Aprender como se grava No estúdio Como se mixa a música Sim E fomos Explorando essas possibilidades Mandamos carta Veio a informação Isso aqui Tudo aquele tempo, né Vai e volta Um mês pra receber a resposta E tal E aí fomos formalizando Essa ideia De eu possivelmente morar Nos Estados Unidos E falou Olha, eu vou te propor um negócio Vou abrir um escritório Você vai ter que cuidar disso Pelo menos Enquanto você Metade do seu tempo E outra metade você estuda Você topa Cara, eu Acho que eu achei Vamos lá Em 30 segundos É esse mesmo Olha lá Atenção E esse é um folheto da época Olha só De 1979 Possivelmente o que eu recebi Esse aí Porque é exatamente no ano Que a gente começou a pesquisar Essa história Que legal Que legal E aí houve esse entendimento De que eu poderia realmente ir Pros Estados Unidos Fazer esse negócio E eu fechei Tava fechando qualquer negócio Pra ir pra Nova York Nova York Cara, eu tinha ido já uma vez Pros Estados Unidos Pra Nova York E isso foi uma outra Grande revelação na minha vida Primeira vez que eu viajei Pra fora do Brasil 17 anos Meu pai e minha mãe Primeiro lugar Nova York Nova York em 1979 Imagine isso Um auge da disco Estúdio 54 Bombando Bombando As lojas de disco Porra 12 polegadas Pra tudo quanto é lado Vinil de tudo quanto é cor WKTU A rádio Disco 92 Se chamava Na época inclusive Porque ela era uma rádio Que tocava quase que Exclusivamente disco Velho Foi a revelação Espiritual Da minha vida Eu falei Chegou no lugar Eu falei Por que eu não nasci aqui Cara Foi abduzido Nasci É Me levaram pra aquele lugar Na Bahia Lá Errado Era aqui Eu tinha que ter nascido No Brooklyn Algum lugar aqui Não é possível O consolo foi que eu cheguei E fui Finalmente Aí Como a gente chegou nesse acordo Um ano e pouco Dois anos depois Eu acabei Fechando o negócio Rapidamente Eu falei Não Eu vou Trabalhando Vambora E vou tocar mais uma Dois anos Por favor A parte de A parte de Jurídica Financeira Como funciona Para um moleque De 18 De 19 anos Eu fiz 19 anos Eu já estava morando Nos Estados Unidos Fazendo esse curso No Instituto Que foi sensacional Eu realmente aproveitei Pra caramba Muitas coisas que eu aprendi lá Depois eu pude aplicar Na minha vida profissional Foi um curso Realmente incrível É um curso Obviamente naquela época Quase que totalmente Analógico A gente estava nos primórdios Do digital A gente estudava Sistema binário Pra entender como que era Zero e um Pra fazer o digital acontecer Quer dizer Era um negócio muito louco Não existia MIDI Que hoje em dia Já também não existe mais Mas era o protocolo De comunicação Entre os instrumentos Por muitos anos Valeu E a gente gravava em fita E cortava disco Quer dizer Teve um curso De cortar vinil Aprendia como que você fazia O master do vinil Caramba E depois me serviu Bastante também Também Exato Enfim E aí foi isso Aí iniciou essa minha vida De Estados Unidos Falando um pouquinho De Julinho Mazei Julinho Mazei Na realidade Nessa época de Jovem Pan Ele tinha ido pra Jovem Pan E o programa dele O Big Apple Show Passava na Jovem Pan E eu era responsável Em receber E dar uma limpada No programa Mas peraí Você estava lá E você recebia Não, não Isso aqui no Brasil Na época eu trabalhava Na Jovem Pan E criamos uma relação Volta e meia A gente falava Por telefone Ele mandava as fitinhas Por comissários da Varig E aí os caras me telefonavam Lá na rádio A gente organizava de receber Pô, recebeu, tocou tudo bem O Julinho tocou e tal E quando eu fui morar O Julinho foi um grande Acolhedor Assim Não só ele Como a família dele A família dele Eu morando sozinho Sem família Ninguém nos Estados Unidos Sabe Ia Passava finais de semana Na casa dele A mãe dele O pai dele Professor Mazei Falecido recentemente Pelé Que frequentava muito a casa Por conta dessa história O pai do Julinho Foi um dos responsáveis Por levar o Pelé Ao Cosmos Naquela época Olha que interessante Então era uma coisa louca Assim Nesse lugar De repente Eu tava lá Tava o Pelé Na casa do cara Sentado na mesa A gente almoçando Todo mundo junto Entende? Enfim, entende? Era a primeira vez Nesse programa, amigo Preciso te interromper Porque você tocou A minha top 5 Aí, cara Olha as minhas Isso é foda Essa aqui é demais Cara Tá sentindo aí? Não Não tá Vamos lá E aí? Essa é foda Cacetada Vamos lá Enfim E é isso Aí a parceria com o Julinho Foi uma coisa imediata A gente já tinha uma relação aqui Via telefone no Brasil A mesma rádio A gente, né? Se falando sempre E adorávamos as mesmas coisas E aí continuamos com essa coisa Daí saiu essa parceria Pra fazer os Os Big Apple Show Os discos Os bootlegs Que nós já tocamos aqui E depois formamos uma dupla E fizemos uma outra Uma outra participação Qual o nome da dupla? The Kids from Brazil The Kids from Brazil Exatamente É O pessoal teve bastante The Kids from Brazil The Kids from Brazil É The Kids from Brazil Não durou muito Mas a gente Arrepiava lá A gente O Julinho era muito amigo De um locutor Dessa rádio WKTU Que era uma das rádios Importantes de Nova York Tocando música Disco Depois dance music Ok E o Paco Tinha um horário da tarde Que ele fazia E ele inventou Um slot No horário dele De meia hora Que se chamava Paco's Super Mix E o Paco's Super Mix Eram DJs convidados Que faziam um set Sim Foi um dos primeiros momentos Que tinha um set De DJs convidados E ele tinha Através da produção da rádio E relacionamento Como ele tinha com o Julinho E eu pedia pra alguns Desses DJs fazerem Esses sets E tinham 4, 5, 6 Regulares E nós éramos Uma dupla regular Às vezes o Julinho Chegou a fazer Uma vez sozinho Ou outra Enfim Mas fizemos vários juntos Excelentes Montagens até Parecidas com essas Mixadas e tal E foi uma coisa incrível Eu em 79 Tinha ido pra Nova York Como um visitante Eu vi aquela rádio Dois anos depois Eu tava fazendo música Pra aquela rádio Putz Aquela merda Verdade que você quase Bateu o carro Quando foi pro ar A primeira vez No Super Mix Eu me lembro E é importante Você me perguntar Isso aí Anderson Foi Acho que assim Uma das maiores emoções Que eu tive Eu tava Eu tava Num Pra quem sabe Ou acho que Quase todo mundo sabe Que Nova York Manhattan É uma ilha Né Então As marginais De Manhattan São Ao lado do Rio Tanto do lado leste Quanto do lado oeste Eu tava numa delas E sintonizei Pensando que talvez Pudesse Eventualmente Tocar mesmo Lógico E Daqui a pouco Entra Paco Anunciando Que ia entrar A versão Paco Super Mix Feita por The Kids from Brazil Que foi um apelido Que ele nos deu Ah que legal Ele que criou Que legal E que A dupla Era composta Por Julinho Mazei E Tuta Aquino Meu amigo É que não tinha semáforo Não tinha o que fazer Que eu falei Para que eu vou descer Agora eu vou ter que Dar uma andada Eu preciso pular Não é possível Uma coisa muito louca Uma emoção muito grande Foi muito legal Uma conquista Muito bacana Graças ao Julinho Na realidade Que tinha essa relação Com o Paco E graças também Ao nosso talento O esforço Um esforço Um esforço incrível Que é uma coisa Que eu gostaria De fazer um parênteses Você falou no começo É muito diferente hoje O cara senta Quer produzir uma coisa De acordo com a tecnologia Hoje a tecnologia Permite você sentar Sozinho na frente do computador E fazer música rapidamente Realmente permite Eu até participo Hoje em dia Dessa nova tendência Porque é a tendência E a gente faz isso Muito no nosso estúdio lá Produzindo música Para televisão Para rádio E até música Para artistas Mas Eu digo o seguinte Eu acho que A gente tem que fazer O que a gente faz Com muita dedicação E muito amor E muito E acreditando muito naquilo Sim Eu acho que eu só consegui Tudo que eu consegui Porque eu acreditava Que eu Podia fazer aquilo ali Sim No papagaio Eu não conhecia O meu amigo Toninho Pezzella Ele virou um grande amigo É amigo até hoje Irmão Eu ficava na beira da cabine Olhando para a cara dele Até um dia Que ele chegou Eu falei Porra velho Qual é Eu falei Porra Eu sou DJ Adoraria poder tocar Peraí E ele me deu um gelo Uns três finais de semana Aí um belo dia E eu comia capanguinha De disco Ia lá com meus Cinquenta Sessenta Disquinhos Sacola pesada Um dia ele falou Quer tocar? É hoje Caramba Aquele gelo É hoje? É hoje Sobe aí Sobe aí que você vai tocar Aí bateu o prato Para tudo quanto é lado Panela As mixagens saíram todas erradas Tinha um Tocar disco lá Era horrível de mixar Enfim Mas se eu não tivesse insistido Exatamente Nada teria começado É Né? E também tem um quê De você estar no lugar certo A hora certa Cuide das suas relações Muito bem E ter um pouco de persistência Aí no caso Muita persistência Hoje a galera É um pouco Muito Ó, quero tocar Pô Vou te dar um Já não vai mais Já vê a cara Já põe Mete o pau Já vai na rede social Põe o lugar uma bosta O cara é folgado Cerveja falsa O cara é folgado Pra cacete O cara é folgado Puta que parou Estrelinha Tá fudido Se eu subir Você tá fudido É Não tem essa A galera é muito Pra ontem É, eu achava tudo isso Do Toninho também Imediato, né? Tem que ser imediato Eu achava E ele sabe O cara era um mala Do cacete Fala que ele não sabia mixar Pô Puta Estava revoltado Fala que esse cara Tá fazendo aí, bicho Eu em casa treinando Pra caralho Treinando, treinando, treinando Porra, fazia umas mix Pô, aquela época Não era de disco Era tudo Batera ao vivo, né? Mas já não era Ainda não era com o mixer Que o seu pai tinha inventado Não, 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 não Já não Lá já tinha Tinha um boza Que lá era outra história Mas em casa Você tinha um boza Não, em casa não Em casa eu tinha um outro Em casa você treinava Tem até uma fotinho aí Vamos lá Deixa eu ver se coloca aqui Vamos lá O que foi, entidade? O que você falou aí? Nada, já passou Você tava falando que a galera Agora é pra hoje É imediato Tem que ser agora Minha oportunidade Acabou É, isso é verdade Ó, eu vou contar uma história Vamos abrir o parênteses agora Anderson Acho que não é esse aqui Vamos abrir o parênteses É esse aí Puta, que parê E esse inclusive Também é um kit Deixa eu só arrumar aqui Direitinho aqui Porque o cara aqui Ele não sabe colocar aqui Na, na, na Aprendeu Vamos lá Olha lá Olha aí Praticava aí, ó Anderson, é o seguinte, ó Esse mixer Pra você ter uma ideia Qual que é a gambiarra? Ele tem quatro, sete, oito botões É, oito, vai Como se fosse Botativos, né? Botativos Como se fosse um fogão, sabe? Sabe? Como se fosse um botão Num fogão É E aí Quase que Um mixer de oito bocas É um mixer de oito bocas E ele tem grave, médio Grave e agudo só Só Aí tem o balance, né? O volume, ponto Aí, caralho, fodeu Mas tinha monitoração Já tinha aqui Ah, olha aí Olha lá, fones Olha lá do outro lado Tinha aqui Olha que bacana E era um kit Mix systems É, um kit Que nós Meu pai conseguiu achar A gente achou Numa revista de eletrônica Compramos Veio dos Estados Unidos E nós contamos Soldando Ele pegou o esquema Mas esse mixer era igual ao seu Mas é o seguinte, amiga Nós estamos Não era igual, não Esse era o meu Eu tenho ele Sem ele? Tá lá, esse aí, ó Olha, atenção você que está visualizando aí Não, não Pode deixar Pode deixar a foto, por favor Olha, nós temos uma foto aqui De um singelo mixer ali atrás Olha, disco de ouro Disco de patina Ah, esse é lá no estúdio O caralho, diz que ele não sei o que É o ontem e o hoje É, o ontem e o hoje Exatamente Isso é que é mostrar a história, cara Mas vamos abrir um outro parênteses Porque essa coisa de ter insistido muito E ser perseverante, né No que a gente quer fazer E como a gente quer fazer E praticar E se dedicar E realmente fazer o melhor Que você puder fazer Exaustivamente Me leva ao que a gente tinha conversado, Anderson Sobre uma história que corre por aí Sobre o nosso falecido amigo O Guedes O Ricardo Guedes Uma história, que história é essa? Eu, quando tocava no Papagaio O Ricardo Guedes era um pé de valsa Dançava pra caralho na pista Ganhou até concurso lá, né? Dançava muito Caramba Ele era altão, bonitão, né? E, porra, andava só com as gatas e tal E ele era um dos frequentadores de lá Inclusive tinha uma turma muito legal Vários amigos meus Até hoje são amigos Uma turma grande, assim Que permaneceu Alguns até na música Frequentavam Essa matinê Simoninha Virou um grande amigo O Carlos Miele Que é dono Da marca Miele Carlos Miele E a Zarme E outras marcas de roupa aí Eram esses frequentadores lá E o Guedes Fez o mesmo que eu fazia Com o Toninho Pezzella Depois de alguns meses Ele fica Porra, cara Como é que faz isso aí? Porra E o meu apelido pra ele Era o Abelha Porque ele vivia Zzzzzz A minha orelha O Ricardo O Guedes O Abelha Porra, cara Que cara chato Aí ele me convenceu Pelo cansaço Falei, cara Você quer Saber como é que faz? Eu já tinha um equipamento em casa Esse mixer sendo um deles Inclusive Dois Tecniques 1800 Bacana Pá de caixas legal, que eu tinha roubado meu pai E Falei, velho, se você quiser Vai lá, que é onde eu treino Testo, te mostro como é que é Não, vou, vou, vou E ele batia ponto Vinha, vinha, aí eu comecei a mostrar pra ele Ó, cara, ouve aqui Esse é o beat, segura aqui O toca disco, acerta o pitch Vê se tá bom, duas vezes Vai e volta, tal e tal Pô, velho, não deu duas, três tentativas O cara tava mixando Falei, pô, cara, você tem jeito, hein Olha que legal, e a frase que dizem por aí Que é uma verdade, por favor, Anderson Fala que você não vai ter problema, cara Depois que o Tuta me ensinou Nunca mais o Guedes errou uma virada Ele disse isso no livro Exatamente, depois que o Tuta me ensinou Nunca mais errei uma virada Nunca mais, olha aí Deve ter dois lados pra isso aí Hoje, infelizmente, ele não tá aí pra dizer Mas uma devia ser Porque eu devia puxar a orelha dele pra caralho Ele falou, faz de novo, caralho Que não tá certo Ou somado ao talento Mas aqui falaram da nossa amizade com ele Embora, não sei o que fazer Cara, nós tocamos aqui da nossa amizade Não falamos, isso é um afronto Do porquê do George Moroder na produção Isso aqui é um assunto à parte Comente pra nós Eu acho que isso aqui é o seguinte Isso aqui pra mim é a música eletrônica É a primeira representante da música eletrônica É essa música aqui E você que tava bem inteirado ali Com tudo aquilo acontecendo e tal Muitas coisas, inclusive, precocemente, né, cara? Eu imagino como Sim O seu filho deve ser feliz Porra, rapaz, tudo foi precoce com você Mas comigo também Porra, caralho Então, aí, porra, chegou essa música Também não foi uma ação um pouco meio Porra, que que é isso aí? Não rolou uns mimimi? Olha, eu acho que sim Eu sempre tive um ouvido muito aberto Eu ainda não tocava profissionalmente Eu fazia umas festinhas Tava começando quando chegou a ser sucesso 76, 75, 76 E pra mim foi assim Fudeu, caralho Eu não entendia o que poderia ser isso aqui Porque eu não sabia o que era sintetizador Eu não sabia o que era bateria eletrônica Eu não sabia o que era síntese O que era... Eu não sabia Não imaginava como é A gente imaginava uma banda tocando, gravando, né? É o que era E isso era uma sonoridade, assim, muito diferente Além dela cantar do jeito que ela cantava Que também era muito diferente Essa música chegou a ser banida nos Estados Unidos Não podia tocar em vários rádios E foi uma polêmica incrível Que foi criada E feita meio que na raça, né? Porque depois que eu entendi como foi Vendo o depoimento dele E o equipamento que ele tinha à disposição Quer dizer, isso aqui é um heroísmo O cara conseguir fazer um negócio desse É uma versão dos podcasts Tem oito minutos Sem sync, sem nada O cara conseguir fazer isso rolar Era incrível Mas é um ícone, né? Cara, mas... Falamos de Dana Summer, né? Pronto, agora já falamos, né? Já falamos Já falamos, já falamos Precisamos falar mais alguma coisa? É, acho que não precisa falar mais nada Exatamente Isso aí é aquele famoso lance lá Que é o seguinte Gravou, acabou, não vai fazer de novo E tchau e benção Nunca mais Não é? Nunca mais Ótimo Daqui a pouco você vai passar pra próxima E aí, vamos seguir o nosso papo Nós estávamos onde mesmo? Porque eu também não sei Nós voltamos pra trás um pouquinho Mas estávamos lá nos Estados Unidos, né? Estamos nos Estados Unidos ainda? Estamos, agora voltamos pra lá, né? Muito bem Já 81, 82 Eu acabei esse curso Você ficou quanto tempo lá? 18, 19 anos 19 anos? 19 anos E o que nos diz que você ouviu do Brasil? Musicalmente falando, claro, né? Porque imagino que... Então... Nos outros países só fala Aqui tá em guerra, fudeu, caiu, morreu Não, muito diferente na realidade Aquela época ainda é muito tensa no Brasil, né? Era o fim, assim, foi o fim da ditadura brasileira Pouca gente ainda entende muito bem o que aconteceu aqui Mas era um momento um pouco ingrato, assim A gente tinha medo de andar na rua Que a polícia pegava a gente Não que seja muito diferente hoje, mas... Mas... Mas hoje... Guardadas as devidas proporções É, sabe-se o que aconteceu, né? Naquela época as pessoas sumiam, né? Era uma coisa meio amedotadora, assim Não era muito fácil, não Mas, assim, eu sempre fui muito apaixonado pelo Brasil Tinha muita saudade do Brasil Claro Quando eu morava lá Mas eu sempre fui um... Um... Americano latente, assim Eu falei aqui Eu acho que eu nasci no lugar errado De um... Eu sou... Eu sou muito... Se identificou muito com a cultura Eu sou muito brasileiro Mas eu também me identifiquei sempre muito com a cultura americana E eu gostava muito de saber notícias Mas naquela época era muito mais difícil, né? Você ou sabia via um telefone A ligação do telefone Era o DDI internacional Discagem direta internacional Que devia ser caríssimo Não, primeiro que era caríssimo Você não podia ligar todo dia Não podia ligar nenhuma vez por semana Que era uma coisa, assim, absurda E segundo que a conexão era... Ela tinha um efeito Que, por exemplo, eu acho que tinha que ter um plugin hoje em dia Para fazer esse efeito Que seria muito interessante O efeito era o seguinte A pessoa do outro lado sempre estava muito triste Você sempre acabava a ligação Mas tá tudo bem mesmo? Tá, tá tudo bem Aí o Loto, ouvindo Tá, tá tudo bem Eu não entendia, cara Eu falava com a minha mãe Falava com meus irmãos Falava com meu pai Mas será que tá tudo bem? Pô, o negócio é a mesma coisa do lado de cá Do lado de puro Pô, mas você tá bem mesmo, cara? Um efeito down Um estragaz É um efeito down Estragaz Ou o plugin tristeza, né? O plugin tristeza Mas eu tinha notícias através dessas conversas telefônicas Volta e meia pegavam o Jornal do Brasil Vinha um amigo, vários amigos vinham visitar Traziam sempre notícias e tal E eu vinha com uma certa frequência Até um certo momento Aí depois eu passei sete anos sem vir para o Brasil Ficou direto? É, fiquei direto por conta dos meus papéis de residente Eu tava pleiteando um green card E o lance da empresa do seu pai aconteceu? Então, aí aconteceu A empresa aconteceu Eu acabei meu curso, na realidade Depois de um ano E continuei trabalhando com meu pai Só que eu já tava com tanta ferramenta na mão Que eu tava doido pra trabalhar com música Aí comprei de novo um setzinho pra ter em casa Continuei produzindo as coisas com o Julinho A gente continuou fazendo essas parcerias Fizemos os Big Apples de montagem Tem até um volume 2 que nós fizemos Em parceria com... Que você não trouxe aí? Ah, talvez a gente até tenha, né? É, talvez tenha O cara trouxe um arsenal aqui fantástico É, eu acho que tem E se ele não trouxe... E se ele não trouxe o Marcão... O Marcão tem O Flash trouxe Porque é... Vamos tocar o seu O cara trouxe uma sacola de discos, brother Que é sensacional Mas antes dele lançar aí Vamos para um pequeno intervalo comercial rapidinho TV Mix Brasil e Grande do Norte Obrigado pela audiência e todos vocês A todos que também estão aqui no chat Sobre a música aqui Galera, o Batendo Prato é um bate-papo E a gente coloca a música aqui Um beijezinho e tal Para a gente fazer Você pode ouvir as músicas aí na íntegra Através do YouTube Eu comprando a sua música Para ouvir E aqui a gente tenta tocar baixinho Porque senão o YouTube dá uma bloqueada na gente Tá certo? Já já a gente volta com o Batendo Prato Aqui na Bantv A TV da música eletrônica Segura aí E hoje no Batendo Prato Temos o mestre Tutaquino Que tá ao vivo aqui com a gente Batendo esse papo Histórias sensacionais Músicas melhores ainda Cacetada Que coisa boa, velho E falar de música é muito bom, né? É demais É muito bom, é muito bom Muito bom O que nós vamos tocar agora? Então, a gente tava acompanhando isso do break Falando sobre aqui uma segunda montagem Que foi feita pelo Julinho e por mim Mas dessa vez com a participação de dois Que viraram grandes amigos E estão na música até hoje Uma dupla aqui na época Que se chamava Latin Rascals O Albert Cabreira e Tony Moran Albert Cabreira é esse que está aqui na foto? Albert Cabreira, na foto Você tem uma foto aí? Temos uma foto Quase que dessa época Olha aí Isso já é no meu estúdio em Nova York O cara trabalhava muito lá Num dos primeiros endereços Meus estúdios tiveram uma característica em comum Quatro endereços Todos na Broadway Olha só Nunca saímos da Broadway Nunca saímos da Broadway Virou, na realidade, uma marca registrada Que legal Tivemos um 1555 1776 Que é aquele aqui da foto ali Depois pra 1600 Depois pra 936 Da Broadway 1001 aqui deve ser do da porta É o andar Décimo andar Não é a operadora do Rio de Janeiro De busão Então vamos tocar aqui essa montagem Que foi feita a quatro mãos Essa é co-producer, irmão? Essa é co-produced Acho que precisa abrir aqui só o canal aqui pra gente Rodrigo, vê se tá tudo certo aí Muito bem Essa mesmo Outra montagem, então Outra montagem Muito bem Mas pra gente falar um pouquinho dessa Dessa transição, na realidade Da vida de ter estudado no Institute of Art Research Pra depois passar eventualmente até o estúdio Que foi essa foto onde você mostrou o Prime Cuts Vindo daquela história de editar fita Que a gente praticava muito aqui já Todos nós O Albert, inclusive, pra mim É o maior editor vivo ainda Porque na realidade existiu um outro Que infelizmente faleceu Era o Chap Nunes Trabalhou muito também no Prime Cuts Foi um grande amigo nosso lá Mas infelizmente ele faleceu num incêndio Coitado Mas o Albert é um editor que eu nunca Enfim, pelo menos eu acho Eu nunca fui tão bom quanto ele Muita gente Diz que ele realmente ainda é o top E eu concordo E um grande amigo Grande amigo mesmo Grande amigo até hoje Enfim, com essa de editar fita e entender e saber isso aí Eu montei um setzinho e comecei a praticar A gente fazendo essas montagens e tal E comecei a fazer umas experimentações E algumas delas Daqui a pouco a gente toca mais uma aí Que foi um divisor de água Pra mim Me permitiram ver que eu Fazia isso razoavelmente bem E bem o suficiente Pra poder talvez até ganhar uma grana com isso E aí veio mais um momento que eu acho que eu também Sempre tive essa intuição que me ajudou muito A procurar coisas ou enxergar coisas em momentos certos Às vezes um pouco adiantaram demais Elas não dão muito certo Mas a maior parte das vezes sim E com isso Enfim, me aproximei dessa galera Comecei a frequentar um pouquinho mais Esse circuito da música Essa coisa da edição Vindo do Paco Supermix lá da KTU Ficou uma coisa conhecida E um grande produtor Que tinha um estúdio muito importante Dessa época Final dos anos 80 Em Nova York Era o Arthur Baker E o Arthur Baker tinha um estúdio chamado Shakedown E o Shakedown foi um celeiro de muita gente De talento Remixers, produtores Técnicos de gravação Compositores, artistas Eu posso dar uma lista de 20, 30 nomes Importantíssimos da música Que até hoje são importantes Que saíram de lá E eu incluído Porque na realidade eu não tinha onde fazer edição E comecei a pedalar essa história de Prestar serviços como um editor Entendi E o Arthur tinha um estúdio Que permitia fazer isso Uma salinha de edição E os Latin Rascos editavam lá O tal de Tutakino editava lá E a gente foi criando um grupo de pessoas conhecidas E lá eu conheci um cara que eventualmente veio a ser meu sócio No estúdio Nós criamos juntos um estúdio Da necessidade De não De não poder trabalhar no estúdio do Arthur De tão ocupado que o estúdio era Marcava horário Aí o cara fala Hoje não vai dar Mas como está o horário marcado O projeto de gravadora Como que não pode trabalhar E eu cheguei para o Mark e falei Mark E esse cara já tinha descoberto a nossa amiga ou ainda não? Então Aí esse cara Era um tal de Mark Hamins Que era um DJ pioneiro de Nova York E em uma das gigs dele Que era num lugar que chamava Danseteria Ele conheceu uma menina que trabalhava na chapelaria Que veio muito motivada Voltando ao nosso amigo de motivação Com certeza Com uma fitinha K7 Pentelhando o meu amigo Mark Hamins Para ouvi-la Quem era? Quem era Anderson? Madonna Olha só Pois então Até o cego sabe Mrs. Ticone E ela E o Mark já tinha produzido Inclusive Essa A primeira música da Madonna Que foi o Everybody E Já era Assim Um cara Respeitado No mundo Da música Ou seja Ela levou uma fita dela Não tinha nada a ver com o Everybody O Mark Ele Tinha o Everybody na fita também Tinha Aí ele fez a versão E ele fez a versão Produziu formalmente no estúdio Levou para a Warner Na época Uma pessoa que ele conhecia lá E E ao fundo Aí a Gillette Começou Pouquíssima Gillette Não Comendo solta Aqui Aqui você só via branco Passar na fita Fita passando e branco Comendo Mas muito rolinho de fita Muita Gillette Muito lápis O lápis O Vitor sabe Até hoje eu tenho o hábito De botar os meus lápis na orelha Porque o lápis tinha que ficar aqui perto Para você poder E quando eu estou com o lápis Eu Olha Devia ser só Era só branco Sem parar Enfim E com isso Esse celeiro Criativo Quer dizer Foi um empurrão Para a gente criar esse negócio Que foi o Prime Cut Sim Que foi uma salinha de edição Onde a gente prestava um serviço Que era Editar músicas Editar no sentido De pegar uma versão grande E fazer ela virar pequena Ou pegar uma versão pequena Ou pedaços Que um remixer Ou um produtor Tivesse feito E criar breaks Fazer dela as versões Os extended Que a gente conhece Nesse sentido Atendia tanto gravadoras Quanto rádio TV DJ Gravadoras exclusivamente E produtores Só Olha só Era um projeto Virou uma tendência E uma moda Nós criamos um nicho Né E eu Obviamente Por ter conhecido o Albert Já de muito antes disso E o Tony É Trouxe eles para dentro E eles vieram trabalhar Então virou realmente Um lugar Que tinha essa especialidade Depois agregamos O Chap Nunes Que era um cara também De um talento incrível E vários outros editores Que usavam o estúdio Alguns deles Que eram editores Realmente que viviam Quase que disso Especialistas em giletar Né Criativamente E outros que vinham lá Simplesmente porque Era um lugar legal Para editar suas versões Né Júnior Vasquez Vivia lá editando As músicas dele O próprio Chap era bom Quer dizer Eu acabei trabalhando Com o Chap Muito Através de conhecê-lo No Shakedown Não só comigo Ele trabalhou com o Albert Com vários outros também Mas trabalhei bastante Com ele E a gente Era um lugar que Enfim Tratava Dessa especialização Aí chefe Agora eu estou entendendo O que quer dizer Ter bons relacionamentos Entendeu? Relacionamento do cara Que está ruim aqui Você viu? É Tem até foto aí Depois se você quiser Prochar o chefe Tem alguma aí Que a gente pode achar Tem uma que eu achei Recentemente Que essa então É uma história muito doida Porque nessa época Quando a gente trabalhava Todos muito juntos Vai mais adiante Essa aí Depois a gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Enfim E o Prime Cut Foi um estúdio Que sobreviveu Por muito tempo Trabalhando quase que Exclusivamente Com música Pra Dance Music Que vocês mudaram De endereço Todos ali na Brother Era porque Começou com uma salinha E passou pra outra Fomos expandindo Fomos criando Só um ponto de atenção aqui A gente tinha falado ali Do Disconnect Esse aqui Era o lance Que se fazia É Esse é um desses Vamos aproveitar aqui Vamos dar um Desculpe aqui Álvar Cabrera Antônio Moran Sem problema Sem problema Vamos lá Vamos botar aqui Um Disconnect Pra tocar Que foi o primeiro Disconnect Que eu fiz E isso aqui Saiu o que? Isso é uma página De uma revista? Isso era um encarte Era um encarte Que vinha junto Com esses discos Que eram lançados Mensalmente E eles E eles tinham Basicamente Um explicativo Do que Tava incluído Nesse volume Aqui É um É um O primeiro Disconnect Que eu fiz Na cara de pau Eu levei lá Pro cara E falei Ó Eu tenho uma versão Aqui De uma música Da Janet Jackson Ela tinha acabado De se lançar Como cantora E a música Chamava When I Think E eu editei Eu tinha um gravador De rolo No meu Estudiozinho Em casa E editei Uma versãozinha Alternativa Fez O Fez Do lado Iraí Que tinha me ensinado Aquela Depois tem batido Telefone Valeu Nem é possível Eu só estou dando bola Dentro Não está demais E essa versão Ficou muito famosa Muito conhecida Ao ponto de que Eu tive o prazer De ouvir essa versão Sendo tocada No Paradise Garage Pelo Larry Levan Olha que legal Foi outro grande Momento emocionante Da minha Trajetória Exatamente O melhor Equipamento de som Que existiu Posso dizer Porque presenciei Ouvir Você presenciou Enfim É esse serviço Para DJs E vinha com Esse encartezinho Explicando Agora nesse volume Que você talvez Tenha colocado na foto Vamos lá Nesse volume Estava falando aqui De uma outra versão De um outro Que eu fiz vários Depois eu virei Basicamente um Residente Do Disconete Putz que legal O Steven ficou muito Meu amigo E gostava de usar O estúdio também Enfim Muito bem Essa é Janet Jackson É essa é Janet Jackson É aqui só fala Que você voltou E que foi o cara Que fez a versão Foda lá De Janet Jackson Ah isso aí Veja só Não tem jeito né Já era conhecido É o mês passado Mas tem o Ender Gang Victories também Não sei o que É Caralho E aqui é engraçado A nota especial Lá do ar Tem 17 minutos e 28 Ou seja É uma versão gigantesca Que vai de 102 a 131 Era um medley Um medley Claro Exato E aí tem aqui também O tracklist em todo né Newman League Clube Novo Timex Social Caralho Você não tem esse aqui velho Não acho que não Talvez talvez Caralho Mas esse é o medley Não é aqui Ah então Os favoritos de 86 né Isso Ah acho que tem esse medley Puta que lá merda velho Nossa senhora Marcão tem tudo Marcão tem mais que eu Marcão tem mais que eu Marcão vai ficar sem hoje Marcão 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 Acho que você tinha Não Marcão Você continuará tendo 86 Não 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 precisa tocar Não 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 porra não Eu quero Vamos eu quero Não vamos tocar Pega aí Marcão A gente tá falando de montagem Eu tenho cara Impressionante Vamos lá Vamos ver se é isso aqui Esse é o meu mesmo Nice É aí são os nacionais Pega aí Pega aí Pega aí Traz aqui Só levantar Só passa a mão Aqui ó Um dei O cara trouxe vários Aqui ó Um deles Já a gente vai chegar lá Calma aí Calma aí Que nós já vamos chegar lá Cara É isso é o mesmo Você sabe que assim Tem coisas dessas Que eu não ouço Há décadas né É esse mesmo Olha lá Human Fudeu Caralho E aí começou a ficar Melhor a brincadeira Pelo seguinte Que depois que eu abri o estúdio Eu comecei a ter Versões Acesso a versões Que eu editava De músicas E os caras Que eram os produtores Remixes Me davam rolos e rolos De opções Para eu poder montar O que eu achava Que tinha que ser feito E sobrava lá no estúdio Era a minha responsabilidade Devolver para a gravadora A sobra Ah meu amigo Saia Disconete Disparado exclusivo Disconete Disparado exclusivo Porque eu tinha Acesso às versões E as gravadoras Adoravam Porque pô É mais uma versão Para ser tocada Lógico Lógico Você não pensou Em como você veio De uma escola E aí você acabou Criando escola Dentro disso Não rolou O lance de caras Quererem aprender Como se fosse Em uma escola Você não partiu Para isso? Parti Partiu Parti Mas eu nunca Formalizei Uma escola Como uma escola Eu sempre tive Muita vontade De ensinar Eu gosto de Passar o que eu sei Para um Lógico Quem queira Quem se interesse O Guedes Foi uma lenda Viva Disso Ele se aprimorou Levou adiante Esse projeto De vida Para ele E foi embora E eu tenho Vários outros casos De assistentes meus Técnicos Tecladistas Pessoas que trabalharam Comigo Que seguiram carreira Depois Porque aprenderam Muitas coisas Comigo Claro Mas eu nunca Assim Tive uma escola Mas eu abria Meu estúdio Para workshops Olha Na ocasião De certos Seminários De música Em Nova York Teve por uma época Um seminário Que se chamava New Music Seminar Que celebrava justamente Essa coisa Da música nova Né E um dos Workshops Era feito No Prime Cut No meu estúdio Eu convidava Produtores Editores E tal Para falar Com quem se inscrevesse Como é que eles faziam O que eles faziam Lógico Tem uma foto Interessante aí Tem um dos painéis Que tem alguns Alguns Dos participantes Que tem alguns Dos participantes É Uma foto Tinha uma banca aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse é um deles Não 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 É Vocês Ah quer Voltar um pouquinho Aí atrás Estou com os meus Como que é o nome Do projeto Você tinha Qual Internet Como que é Aqui Eu também tenho Os desconectes de foto Aqui rapaz Versões exclusivas Que que você falou Essa aqui Não Não Essa é uma foto Interessante Se você quiser mostrar Eu sei sempre Meio contemporânea Desse momento Que temos aqui Inclusive em relação Você de cabelo Eu bastante cabelo ainda Com a cara Novamente do meu filho Parecendo meu filho De novo Quem está aí Aí ao meu lado Tenho De gravata vermelha Justin Strauss Que é um DJ Famoso de Nova York Um excelente DJ Um grande amigo Brother mesmo E até hoje Produtor Que legal Murray Elias Que é uma Esse cara era parceiro Do Justin nessa época Na produção Uma dupla de produção E um cara importantíssimo Do reggae Um judeu Nova Yorkino Especialista em reggae Caramba velho Chaba Ranks Cutty Ranks Tudo ele que estourou Esses caras todos Putz que legal Atrás em pé Atrás da loira O Sheppard e Bone E essas duas moças Eram as nossas empresárias Elas cuidavam Das nossas agendas E isso Essa foto foi tirada No centésimo sétimo andar Do World Trade Center Uma comemoração de aniversário Do Sheppard e Bone Olha só As torres que caíram Caramba velho Ainda bem que foi tirada né Ainda bem que foi tirada Que a gente viu Que deu tempo Exatamente Valeu aí Aqui Muito bem Enfim É Que não era aquela galera lá né Não não Nós estamos querendo falar Dos workshops né Isso Isso Vamos ver se a gente acha aqui Tem alguma coisa aí Mais pra cima Tem um teclado atrás Você vai achar rapidinho aí Vamos lá A gente acha aqui E aí Eu gostava muito De assim Essa foto aí Eu gostava muito De poder abrir o meu estúdio Pra Pra que as pessoas Entendessem como que era o processo Porque o processo Na realidade de gravação Nessa época Ela era uma coisa Muito intensiva Em Em uma tecnologia Muito Ela não era muito baseada Numa tecnologia De apertar Um botãozinho Ou dois Né Era um processo Onde existiam Fases Existiam Momentos diferentes Da produção O equipamento usado Era Pra cada Estágio Era um E você Pra entender aquilo Você tinha que entrar no estúdio Pra poder sacar Como é que era Aquela história E essa foto aí Vamos voltar lá Só volta a foto Quem que é a foto Que nós temos aí Olha uma 808 ali em cima TR808 Meu Juno 106 está aí Que está comigo até hoje Vai virar um Enfeite de parede Ainda não tenho coragem De botar ali na parede Com um enfeite Mas eu vou Aí na frente de barba Dave Morales De azul Eric Kupper E os outros dois Eram técnicos de gravação Frank Heller E o Sean James Que era um técnico Do meu estúdio E eles estavam Todos nós Reunidos Simulando uma sessão De gravação De um remix E explicando Para os que estavam lá 10, 12 pessoas Que se inscreveram Para ouvir Essa palestra E essa formalidade Vem de onde? Eu acho que De terno e gravata Que da hora Eu era o único Pastor do grupo O pastor É Mas aí é liturgia Estava dando aula Tá certo Liturgia Ok Lecionando Lecionando E eu como Como host Eu tinha que ter Uma certa formalidade Passar uma moral Eu sempre tive cara Muito de moleque E as pessoas Não me levavam a sério Então uma gravatinha Dessa Volta e meia Tinha que Não, tá bonito Amém Vamos E aí Mas enfim Então esse ambiente Que existia Até uma coisa interessante As pessoas falam Pô, mas você conheceu Todo mundo Você trabalhou Com todo mundo Você Como é que é isso? É o seguinte Você tá no lugar certo Na hora certa Num momento Onde as coisas Começaram a acontecer Esses caras Eram meus amigos A gente andava junto Entendeu? Assim Trabalhávamos juntos Trabalhávamos pra caralho E aí pô Quando tinha se divertido Você ia Sabe? Saia pra jantar com um Tinha um encontro com outro Tinha o aniversário De um de vocês Todo mundo comemorava junto Criou-se essa relação Né? Dentro desse grupo De pessoas Que todas estavam Criando uma sonoridade Desenvolvendo uma técnica E tecnologia Quer dizer A tecnologia Estava sendo desenvolvida E nós estávamos usando Essa nova tecnologia Ao seu extremo Na realidade Impulhando o envelope Pra poder Criar essa música Essa sonoridade nova Que era O berço da música eletrônica Né? Então não tinha jeito Tinha que ir Tinha que estar Todo mundo ali juntinho E eu pedi desculpas aqui Para a patroa Sim Está aqui ó Ele sempre bem vestido Mesmo que tivesse dispensado A gravata Estaria elegante Para valorizar o momento Quem está dizendo aqui A patroa A patroa Então dá para entender Que ela já fez aqui Os seus depoimentos De casados Há 20 anos Que ela se surpreende A cada momento Olha aqui Você vê? 25 anos 25 não Ó atenção 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 Pera aí Pera aí Que senão eu vou ler errado Aqui 20 anos Exatamente É isso aí Tem que surpreender sempre mesmo Não tem jeito Espero que eu não durma Na cara do cachorro hoje Lá é frio pra cacete Não pô Você falou a mais A mais você está Bola dentro É pior se falasse a menos É o LADR Não tem segredo Exato Vamos lá Então quer dizer Estava todo mundo Não tinha Vamos dizer A tietagem Porque ali entre vocês Não sabia o que estava Quer dizer Algumas pessoas já estavam seguindo Mas entre vocês ali Entre esse nicho bacana Não tinha essa tietagem Não porque era uma coisa muito nova Essa coisa do remix Foi criada justamente Mais ou menos nessa época De início De anos 80 De uma forma um pouco Intuitiva E começou a ser formalizada Com a tecnologia Permitindo que você pudesse Fazer overdubbies Recriar batidas de Sim De bateria Programação de bateria Em cima de músicas Tocadas ao vivo Tinha toda uma técnica De você conseguir fazer Isso acontecer E Então Não existia nem muito Assim uma comparação De competição Claro que existia Uma certa inveja Do Shepp Com um remix Que talvez o Morales Pegou Que ele gostaria De ter pegado Porque aquele artista Era do gosto dele Mas não foi pra ele E que o Little Louie Fez Porque era amigo Você tem algum Que foi pra mão de outro Que você queria ter pego? Não Olha Eu assim Dentro do Prime Cuts Eu sempre Achei que o Albert Pegava os melhores Eu pegava Eu pegava um certo refugio Mas não é verdade Não é verdade De jeito nenhum E eu tive a oportunidade De trabalhar com Excelentes remixes E remixers Foi uma escola incrível Eu aprendi O que você mais Falou Puta Eu não acredito Que eu vou fazer isso Tá aqui na minha mão Cara Eu acho que um dos primeiros Assim Depois que eu fiz Aquele remix Que eu fiz aquela De reedição Do And I Think of View Que na realidade Foi retrabalhado Do disco só Eu tive a oportunidade De trabalhar Em um remix Do Shepard e Bone Numa música Da própria Janet Jackson Esse pra mim Já ficou Ficou bacana Assim Duran Duran Foi incrível Já era uma banda Famosíssima Quer dizer Era uma banda Que tinha vindo Do início da MTV Aliás Era famosa Pega aí pra gente Marcão Por favor Marcão podia ser Podia ser uma Dá todos aqui Marcão É o meu É o meu arquivo vivo Marcão Aí Marcão Ó O pior é que ele tem Todos que eu não tenho Nós vamos ter que fazer o seguinte Você vai ter que me emprestar Por um tempinho Pra minha coleção Ficar completa Aí depois eu empresto Um resto pra você Pra sua ficar completa Aí ó A gente faz uma troca Cara Você não tem esses Pagina Você não tem? Eu acho que não sei Deixa eu ver É o arquivo 2528 Do Marcão Não vai não Já tô falando aqui no ar Marcão Que tem gravado Não, não tenho Marcão Você acredita? Big Apple Production Volume 3 Pump Me Up Think of You Remix Não, não Imagina E aqui tá Vamos colocando aqui Pra não Mas o que O que assim A gente não tinha tempo Entendeu, Banes De 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 ficar Tietando Eu Na realidade Porra Tava trabalhando com uma série de coisas Que eram também novas Muitos artistas O Level 42 Por exemplo Já era uma banda relativamente conhecida Na Inglaterra Mas não era conhecida nos Estados Unidos Aquele Lessons in Love Foi o primeiro Simão deles na América Isso aqui é um É engraçado aqui Duplicação e violação É, proibido É Tipo Me engana que eu gosto Não pirateia Pirataria Exatamente Mas tem aqui Aí tá Olha aí Tá bem aí na cara Né? Né? É The only ways up Muito bem É, dá pra pegar aqui Exatamente Muito bem Show de bola Então assim Essa coisa de ter depois Trabalhado com Madonna também Que já era uma artista muito conhecida Grande, famosa Nossos parças aí Duran Duran Aí tem o Merle Casca aí É bacana isso aí Esse é conhecido Muita gente fala disso até hoje Bom Então É E eu também acho que Eu nunca fui assim Sim, Bannis Muito É Não fui muito Esse aqui? É o Medley do Michael Jackson Esse é o Medley do Michael Jackson? É Esse é demais Esse é um dos meus favoritos Sim Ah, Michael Jackson Medley Ai, caralho É Esse é Esse é Põe pra nós aí Vamos O primeiro bater do prato Que cheio Que você escolhe a música Não, mas eu tenho ele aqui Eu ia tocar O primeiro bater do prato Tio Ju Desculpa Não Desculpa Desculpa Mas cara Nesse programa pode acontecer de tudo Não, mas se não fosse meu Eu podia ficar até insultado Esse programa Porra, velho Olha que legal Porra, Marcão Perdeu Essa capa tá aí, né Marcão Deixa aqui Putz, vai mandar mesmo? É, eu não aceito pirataria Mas nesse caso Eu acho que eu vou aceitar Esse Olha E o que que tem aí de aniversário? O que que era? O que que é isso? Que tá escrito aí no rótulo Era uma edição de aniversário? O que que era? Não, não Acho que aqui era um carimbo de alguém Não, aqui, 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 ó Aqui, ó Não, aqui? Aqui em cima Ah, Eleven Anniversary Program É porque eles faziam umas versões anuais de aniversário E aí reservavam umas coisinhas especiais, né? Lógico, aguardando ali e tal Muito bem, muito bem Encomendava Ele não me pediu, na realidade Esse aqui eu ofereci pra fazer Eu sou um fãzaço do Michael Jackson, né, velho? Sempre fui Eu acho que o meu primeiro disco que eu tive Foi um disco do Jackson 5 Primeiro disco que eu tive Moleque Noito, nove anos Vitrolinha em casa, assim Jackson 5 Albeder, aquelas coisas assim E aí, pô, sempre fui muito fã Tudo, assim Em todos os sentidos E ainda não ganha do cara morrer no dia do meu aniversário? Putz, aí é sacanagem Pra sempre, né? Existe uma pergunta Já vim 5 de junho Moeu Pode falar Cadê a pergunta? Louco Pode falar Não, não, fala Assim, o Banes já fez essa pergunta pra algumas outras pessoas Em algum outro sentido, mas assim Você falou de várias bolas que você acertou Teve algum remix que você falou Esse vai ser de sucesso, vai ser legal, legal E não rolou, não aconteceu? Alguma versão estendida que não aconteceu nada com ela depois? Olha Algum projeto que não deu muito certo nessa época? Não, teve, sim Eu acho que com o remix teve um específico, assim Que eu realmente me encantei, assim E era uma banda Eu já era muito fã Que é o Tom Tom Club E eu tive o prazer de conhecer os integrantes da banda Porque o Mark Amens, meu sócio no Prime Cut Depois a gente abre um capítulo do Mark Amens aí Conhecia o pessoal do Talking Heads E o Tom Tom Club é uma dissidência do Talking Heads É a dupla marido e mulher Que era a baixista, Tina Weymouth E o Chris Esqueci o nome E do Talking Heads é que foi? É, o Talking Heads já existia E eles fizeram essa outra banda Só eles dois Que era o Tom Tom Club E o Tom Tom Club foi marcante pra mim Porque quando eu cheguei em Nova York No verão de 81 O grande Genius of Love? Genius of Love era o grande hit do verão Era o Genius of Love E tinha o Double Dutch Boss também E eu amava As duas músicas eram, né Assim, os grandes hits de verão lá E eu sempre fui fã E aí um dia Quando eu comecei a fazer os meus remixes Me ofereceram de fazer um remix Tom Tom Club Eu falei Nossa, mas demorou E eu meio que informalmente conheci a Tina e o Chris Você não tem, Marcão? O remix do Tom Tom Club? Ah, você tá devagar Talvez eu tenha Talvez eu tenha aqui E aí Isso aí Nossa, vai ter que ir lá no estúdio pra rimpar um monte de coisa lá Eu falei pra ele, eu já ofereci Eu falei, você fica uma época com isso e eu fico outra época com isso A gente faz aquele esquema de compartilhado, né? Guarda compartilhado Você fez o remix para Tom Tom Club? Ah, e Tom Tom Club, cara Aí eu achei que era um remix que merecia ter feito mais sucesso Então, Anderson, acho que esse foi um que eu fiquei um pouco frustrado Ai, cara Porque não fingou assim Olha, entre alguns amigos que aparecem aqui De vez em quando eu vou colocando Liquid Sky New York Shopping Tá mandando um grande abraço Brother tuta Falou brother, então eu tô mandando aqui Bye Tem um outro rapaz aqui que disse que Rapaz, mulher, não sei porque o nome é LZ2K7 Deve ser alguma coisa assim Nossa Que ele falou assim LZ2K7 Sei lá Que ele falou que o Julinho já foi até na casa dele Então deve morar pra lá também Pode ser Tive o privilégio de receber uma Z aqui em casa Aí sim, hein Olha, por favor, diga quem você é Porque ele tá aqui com o nickname do YouTube, né? Entendi Então vamos ver se ele fala aqui Vamos ver se ele fala aqui o nome do Brotherly Muito bem E aí, o que mais temos? Ah, vamos achar, né? Algumas coisas aí, né? O que você trouxe aí também? Porque eu não vi os discos aqui Tu tá Tem, tem coisa pra caramba aqui Ok, temos aqui, né? Me dá aqui que eu mostro aqui Esse é um disco Esse é um disco que foi onde eu tive o prazer de poder editar algumas músicas da Madonna Muito bem Nunca fiz nenhum específico remix, mas enfim Tem um medley da Madonna também Deve ser ruim, né, meu? Tem um disco da Madonna com o nome do cara aqui, né? Desconete Olha aqui, ó Editado por Tuto Taquino, só Deve ser ruim, mano Ó, eu tenho esse também Que inveja, hein? Ah, ele tem Esse eu tenho É, esse aqui já mostramos aqui Mas, ó, até chegar aqui vai demorar um tempo Foi só quando você voltou ou você tomou pro dentro? Não, isso aqui foi um dos primórdios de fazer remixes Que na realidade, meu grande amigo Iraí Campos Que tomou uma canetada sem eu saber Desculpa, eu não sabia Falei pra ele várias vezes Eu não sabia Desculpa Iraí começou a pleitear fazer alguns remixes aqui no Brasil Sim E ele levou pra lá, pra Nova York Pra gente que a gente fizesse juntos Fizemos juntos esses remixes aqui Que legal Um dos primeiros remixes brasileiros Então você veio lá Titãs Claro, foi feito pra caramba Titãs, o quê? Chegou a tocar bem no rádio Só pra caramba Ah, remixado, editado por Iraí e Tuto Taquino Olha que legal Aliás, quem é que fazia a parte em inglês nesse remix? Tem uma parte em inglês, né? Um rapper, alguma coisa assim Tinha, tinha Quem é que fazia isso? Não, era um Era um policial dela Não É, talvez Não, era um A música é polícia Dizem que ela existe pra ajudar Não, era um menino que eu tinha conhecido O nome dele é Raven T Mas não era ninguém conhecido Era Foi uma participação especial Tava lá, ó Vem aqui cantar pra gente Não trouxe E isso não era então Prime Cut? On Broadway Recording? Já era? Já era? Não, não On Broadway era um vizinho Um vizinho meu Que tinha um estúdio de gravação Pra poder multitrack Exatamente Mas foi editado Muito bem Não veio o nosso remix de Tom Tom Club Tuta, fala sobre os medleys que tocavam na KTU Como foi que vocês pararam na rádio em Nova York? Porra, já falou aqui, Gabriel Falam, Gabriel Você vai ver depois Você vai ver depois aqui Obrigado, Gabriel E quem tiver perguntas Façam aí Porque o chat vai trolando, né? E eu não consigo ver tudo As perguntas vão lá pra cima E até porque também não dá pra ficar prestando atenção no chat Com essas músicas Essa foto É, pois é Mas você vê Tem uma coisa de uma tal De uma especialização em medleys, né? Eu acabei me especializando em fazer um monte de medleys Realmente Eu gostava muito Adorava, cara Sim Bom, mas nós sabemos dessa sua Mas, cara Então vamos mudar Vamos Porque você também partiu pra outros campos Foi Qual foi o campo visionário que você falou? Vou pra lá e... Não, eu acho que uma das primeiras coisas foi Assim, eu sempre fui um empreendedor Então eu sempre gostei de fazer de alguma coisa um negócio O Prime Cuts foi prova disso, né? O Prime Cuts evoluiu de um pequeno estúdio de edição Aqui passou... Passou... Ficou branco aqui só Só tinha splice de fita aqui Nossa senhora E eu gostei muito sempre de pegar boas ideias e transformá-las em negócios E eu adaptei isso no Prime Cuts O Prime Cuts era um estúdio de edição Ele virou um estúdio de gravação de overdubs pra remixes Quer dizer, mais um nicho específico E grandes remixers trabalharam como Shepard Bone Dave Morales e Junior Vasquez E todos esses nossos, meus contemporâneos pelo menos Que alguns deles estão até hoje na ativa Trabalharam lá no Prime Cuts Quer dizer, foi casa deles por muito tempo Não exclusivamente, mas trabalhavam bastante lá Foi um estúdio muito importante na cena desse momento E visualizando isso Eu criei até um serviço interessante lá também Que se chamava Quick Craft Tem até um label meio verde-limão aí Que é legal você mostrar Que era basicamente o seguinte Eu... Caiu no meu colo um negócio da China Tinha um estúdio, é o Mark? Esse é o Mark Emmons Ah, vamos só mostrar aqui Vamos só mostrar aqui Aliás, tive a oportunidade de ouvi-lo no LM Dance Party Foi, né? Que teve aqui em 1980 Nossa, né? Não, 92, sei lá Esse é o cara aí, né? É, é verdade Nossa senhora Primeiro cara que tocou o J.D. em Plastic Dreams aqui no Brasil Foi mesmo? Foi ele O Mark era um visionário 93, né? 93 Pode escrever Ok, pode sair O Mark foi sempre uma lenda viva assim Lá em Nova York Ele foi muito conhecido Porque ele é um dos pioneiros DJs de Nova York Sim Mas ele tinha uma característica de realmente estar na frente Sempre Ele buscava uma sonoridade nova toda hora, sabe? Ele estava sempre muito na frente E ele era muito respeitado por isso Mas muito doido É esse o Ciro que você estava falando? Esse, exato Olha aí, mostra esse Ciro, por favor Então, e esse serviço, o QuickRef Nós criamos, na realidade Eu tive uma ideia E conversando com o Mark Na época ainda era meu sócio no Prime Cut A gente imaginou que seria interessante Ter um serviço que pudesse Dar oportunidade para o DJ Naquela época ainda não tinha CD com facilidade As casas não tocaram Você não tocava com CDJ Antes que tire a imagem aqui Porque ele vai tirar O nome que está ali, Do Remix Viria a ser o nome da produtora? Sim Que não tinha nada a ver ainda? Já tinha Já tinha a ver? Já era Já era uma... Esse é um artista Do Remix já Papalinho Olha só Daqui a pouco a gente vai chegar lá Então vamos lá Pode sair? Então, a gente via que o cara saia do estúdio Com aquela fita editada E ele tinha que esperar para tocar Como é que ele ia tocar aquilo ali? Quer dizer, não existia muito CDJ Sabe? Só tinha um CDzinho informal Informal Uma coisa assim Não dava para um DJ trocar profissional Porque era bom Ele tem um vinil Lógico E aí nós criamos o seguinte Um serviço que você imediatamente Pegava ou do DAT na época Era um DAT, o Master Ou da própria fita E a gente gravava um acetato Para você na hora Caramba E o cara saia com aquele troço Debaixo do braço Isso que não era? Isso foi em 91 Talvez 92 Pô, que legal E a gente Isso aqui no Brasil Se popularizou Você deve saber depois Com o Prato Mark Porque nos anos 2000 E tal, tal, tal Quando eles levavam lá Faziam as Masters E traziam os Dumb Plates Dumb Plates Sei lá O Jelly Bean Fez um remix novo Da Madonna Porra Se eu mandar 15 cópias Para os principais DJs Dos Estados Unidos Exclusivos Para esses caras Os caras vão tocar Porra Os caras vão tocar Os caras se sentiram Enzojados E a gente tinha Essa característica Desse selo Verde-limão Com esse label E a gente batia a máquina E escrevia a mão mesmo O que era Que estava lá E cortava real time Porque enquanto a música Está tocando Está cortando o vinil Um Master Um Dumb Plates lá E isso virou Um outro serviço Que teve um relativo sucesso Por tempo limitado Mas foi bacana E eu parti obviamente Para a minha intenção inicial Que era Produzir disco Inicialmente Eu fui para os Estados Unidos Para estudar Audio Engineering Para poder eventualmente Virar um produtor musical Foi naquela revelação Que eu tive no estúdio Quando eu vi aquela situação Toda lá Marcão, obrigado Muito bem E mediante a isso Eu acho que O natural seria Seguir A carreira de produtor E me especializei Com essa história De produzir Através de Praticando No meu próprio estúdio Fazer Minhas produções Uma das coisas Que eu consegui Que eu imaginei Que fosse importante Era Aprender a programar A bateria Então as primeiras Baterias eletrônicas Uma das primeiras Que assim Era Lembra dos modelos? Era mais Lembro Lembro de vários Não, lógico Tive O SP12 Que era uma Bateria Uma das primeiras Que tinha sampler Eu não tive acesso Nunca tive Mas logo Na sequência Foi lançada Uma da CAI Que é a MPC60 Mas antes disso Quer dizer Eu tive uma HR16 Da Leses Que é onde eu Entendi como é Que programava Quantização Posicionamento Ritmo Quadratura E aquela coisa toda Eu vou tocar aqui Só porque eu realmente Gosto muito Faz tempo que eu não ouço O Lessons in Love Por favor Por favor Influências é isso aí O cara toca aqui na hora Enfim E através da coisa Da programação Eu pude desenvolver Um lado criativo Ao mesmo tempo Eu já era técnico De gravação Porque tinha estudado isso Aprimorei no Prime Cuts Quando nós tivemos estúdio Tinha mesa Uma mesa inglesa Trident De 32 canais Tinha gravador De 24 canais Caixa grande Equipamento MIDI Tudo E por ser também Um Ter um interesse Muito técnico Eu sempre Soube muito Do funcionamento Do equipamento Como que funciona O estúdio era meu E eu tinha que saber Também como o estúdio Funcionava Pra poder resolver Os problemas Dos meus clientes Mas tinha uma equipe Tinha técnicos Assistentes E tudo E evoluiu pra isso Eu comecei a produzir Comecei a programar Umas coisas E tal E pra experimentar Eu comecei a chamar Alguns artistas Independentes Novos De talentos Que eu fui descobrindo Através de amigos Que tinham interesse De ser produzidos E comecei a produzir No estúdio Tanto é que você me perguntou Quem é aquele Artista Ele é um dos artistas Que Tá naquele Quick Ref ali É um dos artistas Que eu produzi O Papa Lindley Que é um cara Que tá até hoje Na música Se mudou pra Alemanha E tal Continua produzindo Esse não tem foto Aqui com ele Não tem com ele O cara que você falou Agora não tem Não Então tá bom Tem uma participação Nele especial Num vídeo Que depois Se quiser A gente até toca De uma banda Baiana Que eu produzi De rap Daqui a pouco Depois dessa Depois dessa Só pra não passar Aqui rapidinho O nosso amigo lá Que eu esqueci o nome É Luiz Figueiredo Está em Pompano Beach Na Florida Ah sim Luiz Figueiredo E aí entrou Um outro aqui Luiz Figueiredo Não Pipo Porque aí é Cleider Costa Ô você tá aqui Pô que legal Não sei o que E aí ele falou Que o Julinho já foi E aí eu disse Disse Que estamos tentando Fazer um Batendo Prato Com o Julinho Mazei Via Skype Ô isso seria legal Seria legal Ocorre que o Julinho Mazei Não respondeu A minha solicitação lá Mas ele é Então se um dia É se um dia Ele tá só na praia A vida aquela boa Não sei o que É um cara que tá já Mas tem uma pergunta Eu não dei um salve Pra meu amigo Você me perguntou Liquid Sky Eu tava aqui entretido Meu amigo Parceiro de música DJ Carlos Soul Slinger Olha Sério É esse Caramba Olha só Sabe o que eu conheci aqui A Ruth Slinger Que é irmã dele Que acho que mora aqui ainda Grande fotógrafa Que bacana Carlos Não mora mais aqui né Não Pois é Ele voltou Para os Estados Unidos Mas dá pra fazer um Batendo Prato com você aí Dá mesmo Pô Tive passagem com ele Não lembro Se foi Parada da Paz Aqui alguma coisa Se era ele Importantíssimo Ou se era A irmã dele Tava fazendo documentário Acho que era isso É Exatamente E ele é um cara Da vanguarda da música aí também Porra meu Pô Grande satisfação Mas tem uma pergunta aqui Bom primeiro O Luiz Figueiredo Diz que diz que ainda tem Esse HR16 da Ales Olha que bacana Opa Quer vender Quer vender Quer vender E você viu que eu tenho um bozo Aqui no museu Não Não viu né Daqui a pouco você vai ver Sério Tem um 4000DS Ah Olá O Laban Você poderia perguntar ao Tuto O que ele acha do mercado musical Nos anos de hoje Quer dizer Já vamos anos Dois Vamos Podemos E aí Esse lance de você ter Aprendido engenharia Ter feito todos esses trabalhos E tal Eu ia perguntar primeiro Se você acompanha esse mercado atual O som que o molecada aí está fazendo Não Eu me distanciei um pouco da música eletrônica Certo Eu na realidade Eu sempre me considerei Ao mesmo tempo uma pessoa de nicho Mas atuando em vários nichos Porque eu tenho um gosto extremamente eclético E vem talvez dessa minha formação musical Eu hoje em dia ouço muito mais jazz Por exemplo O jazz que meu pai me influenciou Eu ouço muito Bastante Com muito gosto E eu não entendi essa música Talvez da mesma forma que eu entendo hoje Estava achando que eu estava virando viado Mas também estou com mais bonito que você Acho que é isso mesmo Acho que a gente vai ficando mais velho E vai Exato também Ufa Caramba Trocar umas figurinhas Mas de qualquer forma Quase, chefe Quase Para tudo aqui Sim Para tudo aqui Por favor O cara escreveu Te dou de presente tudo Agora falou, amigão Imprime aí Tá gravado Tá gravado Tá gravado Tá em áudio Vídeo Imagem Humilmente aceito E vou buscar aí Olha só Que é melhor ainda Que aí é o seguinte Testemunho ocular Quando nós tivermos o Batendo Prato com o Julio Mazei Você poderá falar Tive a honra de receber tudo aqui na minha casa também Aí fodeu Aí o cara dá com o pacote comprado É, só mandar o endereço em boxe que nós temos a viagem marcada Depois dessa aqui O programa já rendeu Nossa, prazer Então Mas então Eu acho que esse ecletismo acabou me levando um pouco para um Eu sempre me considero um cara assim Na música, um cara pop Por mais que meu gosto seja um gosto para dance music Para soul, para R&B Que na realidade são as vertentes que eu gosto Música negra americana E na música eletrônica O House O House de Que depois saiu de Chicago E o House de Nova York Quer dizer Dessa época Como base e fundamento para a música Sempre foi muito mais o que eu gostei Porque é uma música que Que tem uma sonoridade mais rica em harmonia Melodias Que você lembra Não são tão São canções Sim Com letras muitas vezes até interessantes também Então Eu me distanciei um pouquinho Dessa Das outras todas vertentes Acabei Não é que eu não gosto Eu Gosto é gosto A gente tem umas preferências Você tem uma influência lá no Do Remix Desculpa Eu falei Do Remix Tem uma influência lá no Do Remix Que toca umas músicas diferentes Você não acompanha De vez em quando o cara fica fazendo um barulho lá No estúdio do lado ou não? Ele não faz Tem um cara lá que tenta fazer uns barulhos diferentes Faz um barulho diferente lá E aí Através dessa influência Você não consegue ouvir umas coisas atuais aí? Não Eu ouço Eu ouço Eu mesmo também pesquiso Eu ouço Eu na realidade tive uma sociedade Numa empresa Atuante na música também Por muitos anos Com o Felipe Venâncio Que foi meu sócio Por 10 anos Aliás tem foto dele que eu vou procurar aqui Ah é? Que legal É Nós tivemos uma empresa A gente tinha uma empresa Que tinha uma doze agência de música Que o Felipe segue com ela Ativo Fazendo Fazendo música Seleções musicais Para colocar em Em lojas Restaurantes Ah é? De varejo Que legal Ou seja Negócio fino Negócio muito Mas muito conceituado É um diferencial grande Certo E a gente Ok Com isso o Felipe é um cara de vanguarda também Sempre Apresentou Muita coisa Das Do que ele toca Das coisas novas Que estão rolando Assim E eu me mantive Aqui você, Mamal e o Felipe Que legal Tem uma foto aí Exatamente Recente Inclusive tem um projeto que nós fizemos Recentemente Assim Um dos últimos que nós fizemos Que foi lançado Acho que na ocasião aí Até o Mamal Foi Foi por conta desse projeto Foi um disco de remixes Do Roberto Carlos Que foi lançado há uns dois anos atrás E nós fomos os curadores Desse disco Ah que legal Que partiu de um remix Que o Felipe fez Para o Roberto E eu participei ativamente Dos remixes do Felipe sempre E a gente É Enfim Tinha Dividíamos um espaço Uma mesa juntos Grandes amigos E ele Sempre muito na vanguarda de música Sempre me apresentou O que estava acontecendo Então eu Sempre sei o que está rolando aqui e ali Mas confesso que não sou mais um apaixonado Por música eletrônica De vertente alguma Assim Eu acho que a música eletrônica Incorporada à música hoje Ela está presente em tudo Na música pop Como tudo Está no hip hop Está nas vertentes De house De eletro De tudo que você ouve Na noite inclusive Mas não é mais assim Uma E eu também Me desliguei da indústria Porque a pergunta começou Com a indústria fonográfica Me desliguei um pouco Da indústria fonográfica E segui um outro caminho Voltei para a rádio e televisão Que é uma coisa que eu fazia há muito tempo O seu envolvimento Teve envolvimento na Oi Mas foi só a parte de plástica Então Tinha uns programinhas lá Que pensava que tinha Sua pitada ali Não tinha? Não gozado Não tinha Olha só A única coisa que eu Era e ainda sou Na realidade da Oi Eu sou a voz padrão da Oi Vamos levar aqui Essa música já tocou? Já tocou? Acabamos de tocar Acabou de tocar E essa é a outra versão Então o Batendo Prato Não vai repetir A mesma música Com o mesmo cara Não Você tem mais músicas aí Vamos lá Não vai pegar a música do Marcão aqui Não vai pegar os músicos do Marcão aqui Que ele já está perdendo já E aí Você A voz padrão da Oi Voz padrão da Oi Que é uma outra carreira Que eu tenho Paralela Que começou Sei lá No início dos anos 2000 E eu segui com ela Não só da Oi Não Tem várias paradas Enquanto você vai falando Eu vou entrar aqui Num site aqui Bacana Vamos lá E aí prepara a próxima música Por favor Ah eu vou tocar uma Já é uma produção Minha Inclusive Música De autoria Minha também De parceria com Keith Thompson Que é um cantor De Nova York Ele foi Na época Dos anos Final dos anos 80 A voz dele ficou muito conhecida Com uma música Que se chamava Break for Love E é uma voz muito marcante Grave E nós compusemos uma música Trabalhamos juntos Em várias Na realidade Músicas E essa música Nós conseguimos vender Para algumas gravadoras Foi licenciada Mundo afora Tem remix do Tony Humphries Tem uma versão Que tem a participação Da Índia Que é a esposa Do Do Little Louie E Essa foi um grande prazer Também Um dos hits Da Dora remix Quando a gente começou Comecei com a Dora remix E a Dora remix Começou quando? A Dora remix começou Ali naqueles primórdios Dos anos 90 Informalmente Quando você tinha voltado Não Ainda estava nos Estados Unidos Olha só A remix era a minha produtora Que atuava dentro do Prime Cut Por isso que a gente tinha Inclusive o endereço Já estava no mesmo lugar Exatamente Muito bem Começou lá então a parada Começou lá Mas você sabia que é Para esse outro mercado? Não Eu estava com a intenção De produzir artistas E tentar vendê-los Para gravadoras Eu achava que assim Como descobridor de talentos Talvez fosse um pouco Mais fácil Continuar trabalhando Porque ao invés De você ficar sentado Esperando o telefone tocar Para alguém te dar um remix Sim Eu com o estúdio parado A possibilidade de poder gravar Fazer música E hoje Há muito tempo atrás Talvez o lance do remix Para o mercado das gravadoras Também já estaria Caído totalmente É Não Acabou caindo Bem depois Ainda teve um belo De um auge Eu fiz alguns remixes Eu mesmo Como remix Mais talvez até para o Brasil Do que para lá Para os Estados Unidos Eu comecei a virar Meu olhar um pouquinho De volta para o Brasil Depois de Sei lá 14, 15 anos Quase trabalhando exclusivamente Com o mercado americano E aí formalizei algumas parcerias Fui procurado Na época Nelson Mota morava em Nova York Fui procurado por ele Através de uma indicação De amigos em comum E produzimos algumas coisas Para o Brasil Em conjunto Fizemos algumas coproduções De alguns artistas De uma gravadora Que ele tinha aberto E foi muito legal E me aproximou muito mais Do Brasil E aí Com a Dó Remix Eu comecei a produzir Coisas para o Brasil Também O que culminou Com a minha eventual Volta para o Brasil Em 2000 Aí você decidiu É Eu decidi mais ou menos Como assim mais ou menos É Foi meio decidido por mim Assim A gente A gente vinha muito A Juliana A Juliana canta É uma cantora Vocês se conheceram lá Nos conhecemos não Nos conhecemos desde que Somos muito pequenininhos Da Bahia Tudo é precoce né Eu imagino O cara que é assim E nós E nós nos casamos A Juliana foi morar comigo Em 94 Em Nova York Nós casamos em 95 E aí Tivemos o Luca Nosso primeiro filho Em Nova York Em 96 E obviamente Vínhamos de férias Muito para o Brasil Porque a gente tinha A família toda aqui Tanto do lado dela Quanto do meu Ninguém da família A gente morava lá E cada vez que a gente Vinha a gente Tinha aquele peso De não ter uma convivência O Luca sem conviver Com os avós E com os primos Com os tios E cada vez que a gente Voltava ficava um pouquinho Esse gostinho né Mas ao mesmo tempo A Juliana tinha uma carreira De cantora brasileira Lá em Nova York Muito promissora Ela cantava bastante Em bares de música brasileira Fazia eventos Mas o trabalho Estava me puxando para cá Eu já tinha feito 4, 5, 6 discos Inteiros para cá Tinha produzido um disco Da Sublimes Tinha feito 2 discos 3 com o Nelson Mota Tinha feito um disco Da Timbalada de Remixes Que é um disco Que a gente precisava tocar aí Qual que era aquilo Que você falou Inclusive Timbalada Dense Vamos lá Deixa eu pegar aqui Mas eu não sei se você Eu acho que esse tem em CD só Ah é Então Dá para nos tocar um Opa, opa Põe aí o CD Põe aí o CD Vamos lá Muito bem Quando você põe o CD aí Tem umas perguntas aqui Manda O Alexandre Castro Pergunta Esse programa vai até que horas Não sei O programa Está indo O Adriano Sinceramente Como é o nome dele? Ele é o Adriano Adriano Boa pergunta Adriano Rodrigues Eu não esperava Adriano Te confesso que Fui realmente pego de surpresa Porque primeiro Quando eu ouvi pela primeira vez Eu vou falar honestamente Eu acho que é um lixo O Iraí levou Isso aqui não saiu antes Dos Dance Mix Ou era na mesma época? Não Isso aqui saiu Foi um dos primeiros remixes Foi um dos primeiros E a gente O Iraí levou para lá Eu tinha conseguido esse trabalho Com a gravadora Diretamente Tinha conseguido os masters E foi um remix Feito de uma forma Oficial Sim Com todos os elementos Com tudo que Já roubaram o seu disco Já levaram embora E aí Marcão perdeu Marcão Perdeu mesmo Caralho Está aqui Tem um aqui Tem dois ali O cara está com dois ali É O dele está aqui Chama a polícia aí Polícia Está aqui Então Eu assim Para mim É uma coisa engraçada Porque eu falo isso Falo até de boca cheia Não tenho nenhum problema Em falar disso Eu sou muito crítico Da música Eu acho que a música Tem seus caminhos E o Brasil Teve um caminho Nos anos 80 De uma música Que eu não vivi Que é esse rock nacional Eu simplesmente Para mim Isso passou em branco Porque eu não estava aqui E para mim Eu olhando de fora Como um produtor musical Compositor Músico Até Eu acho uma manifestação Muito mais sociológica Do que uma manifestação musical Entendi Ela é uma No início Eu acho que ela foi um esforço De imitar uma tendência Do que vem daquele punk Inglês Que filtrou lá Para Nova York E um pouco de revolta E tal E algumas das bandas Criaram uma sonoridade própria Até interessante Mas eu acho que Como um todo O conjunto da obra Para mim não representa nada Entendi Claro Eu não vivi E eu não vivi o momento do Brasil De diretas já Não vivi nada disso Então A representação Do que é Essa música E essas bandas São para o brasileiro Que viveu aqui Através daquilo Eu entendo E acho que é uma representação Extremamente válida Mas como parte integrante De um movimento De música brasileira Eu não acho que é uma coisa Muito interessante Quando eu ouvi isso Pela primeira vez Acostumado a ouvir Coisas americanas Masters de música Gravada nos Estados Unidos Na Inglaterra Eu ouvi e falei Não, vira aí Não dá Não é possível Não dá E aí, claro Foi um desafio Aí nós fizemos disso Uma coisa diferente Criamos lá uma programação O negócio estourou Como é que você ficou sabendo? Não, aí eu Coincidentemente Vim para o Brasil De férias Que foi um momento Que deu essa Acho que essa coincidência Meses depois No lançamento eu vim E tocava em tudo quanto é lugar Eu ouvi no rádio muito Esse remix Eu falei Nossa, legal O negócio pegou Então graças a Deus Deu certo O trabalho não foi em vão Não, ficou muito legal Concordo que realmente E aí, aproveitando Para a gente não perder o gancho O Gabriel Está dizendo o seguinte Tuta Você acha que um Renascimento desse movimento De remixes nacionais Não salvaria o pop brasileiro Da mesmice Pois hoje vemos o rádio Invadido apenas pelo sertanejo Universitário Aliás, esse termo Universitário É bem engraçado É Eu toco o tecno Universitário É Então é o que é Exatamente Eu não sei Eu acho que assim É uma discussão Um pouco ampla Para a gente falar Dessa coisa de música Eu tenho um capítulo Da minha Um momento da minha vida Que foi justamente Quando eu voltei de lá Dos Estados Unidos Para morar aqui no Brasil Cadê a música Que você vai colocar aqui Para a gente? Qual era a música A gente vai colocar? Não sei Você falou para colocar aqui Era para colocar um CD Isso, cadê o CD? Você achou um CD? Já está aí? Você já está aí Porque não está em vídeo aqui Não está em vídeo aqui Senão a gente coloca também Não tem vídeo Tem? Então eu acho que não Não tem? Eu vou tocar um aqui Esse aqui é uma das faixas Vou tocar uma das faixas Do CD do Timbalada Dance Que foi um disco Que me foi pedido Pela gravadora Para fazer De músicas Dos dois primeiros CDs Da Timbalada Que é aquela banda Baiana Do Carlinhos Brown Sim É Deixa eu ver uma Que seja legal Aqui Vamos tocar Essa quatro aqui Muito bem Onde é que a gente está aqui? Sei lá Pronto Pois é Essa música a gente chama Beija-flor Não é uma música conhecida Mas enfim É uma música interessante Fez sucesso Fez Porque essa música Inclusive acho que foi Ela foi usada Como tema de uma Campanha de lançamento Da Coca-Cola 600ml No Brasil Mas isso Não é uma impressão sua Pela questão da produtora Negociado pela gravadora Carlinhos Brown E Coca-Cola Show Mas a versão remix O interessante Esse disco Esse disco tem dez faixas Elas são todas mixadas Uma mixada na outra Eu criei da forma Dos remixes Da forma que um Emenda no outro Mudança de tom Mudança de andamento Tudo Muito legal Muito bom Então aquela bola Naquele momento Você estava falando Então do mercado Aí eu acho que A história da gente Falar um pouco Da indústria fonográfica É um pouco ingrata Porque a indústria fonográfica Brasileira Judiou muito Da música brasileira A indústria fonográfica Brasileira Judiou muito Da música brasileira E uma conjuntura mundial E aí Exacerbada no Brasil Contribuiu para que a gente Chegasse onde a gente chegou Eu acho que O lançamento do CD No mundo Foi precoce O CD Matou um comércio De Cassete Que era um comércio Gigante No mundo inteiro E em países De terceiro mundo Que infelizmente no Brasil Nós ainda éramos considerados Na época Que o CD saiu Hoje somos emergentes Estamos voltando Estamos emergindo Não sei para onde Mas talvez Para o terceiro mundo Para o terceiro mundo De novo Talvez Eu acho que Com isso A indústria Perdeu um pouco Ganhou claro Em qualidade Ganhou Enfim Isso aí é questionável Porque as pessoas Hoje em dia dizem Ah o som do vinil é melhor Não vamos entrar nesse mérito Mas de fato Perdeu um terreninho aí Porque acabou dando Um primeiro tiro no pé Eu acho Na sequência O Brasil Como mercado Sofreu muito mais De uma outra consequência Mundial Da indústria fonográfica Que foi A tendência que a indústria Vinha dos anos 50, 60, 70 E até meados Dos anos 80 Começo dos anos 90 Que a indústria fonográfica Era regida pelos homens Da música Os executivos da indústria fonográfica Eram pessoas da música Ok Eles primavam por lançar coisas interessantes Tendências E o que mandava era isso A regra era cuidar de lançar músicas novas Artistas interessantes Explorar carreiras de artistas Que eventualmente se acreditava que seria um grande sucesso Mesmo que o primeiro disco Segundo disco Terceiro disco Não fosse sucesso Nós temos vários casos Claro Nos anos 50, 60, 70 Aí tem muitos Que são assim Só estouraram Sua terceira tentativa Saiu da mão desses homens da música E passou para os homens do marketing É o que os homens do marketing fazem Eles não vendem mais música Eles vendem produto Exatamente A partir do momento que você vende produto Você tem que inventar produto Quando você tem que inventar produto Você cai Você vira refém da sua invenção E aqui no Brasil A indústria fonográfica virou absolutamente refém da sua invenção Sim A indústria fonográfica no começo de meados dos anos 80 Começou com No início dos anos 90 Começou com o quê? Começou com o pagode Passou para o axé Foi para sertanejo Aí inventaram um funk Aí agora tem o Reciclou de novo para o sertanejo universitário Tem o forró pé de serra Então o que a indústria fez? Só existe Agora só existe Sertanejo universitário Agora só existe axé Agora só existe A saturação que o público recebe Em relação a A essa Cultura de mercado Faz com que ela deixe de existir Rapidamente O cara cansa Fala Pô, não vou mais comprar isso aqui Pô, vamos inventar outra Próxima E foram exaurindo Os estilos musicais brasileiros Que são todos absolutamente Manifestações culturais e genuínas Brasileiras Como nos Estados Unidos existem O soul O jazz O rock A disco A música eletrônica Mas cada uma tem seu nicho Elas continuam coexistindo Elas continuam lá O country music americano É potentíssimo Continua existindo Ao lado Claro que existe uma tendência do momento Que vai sendo mais explorada Aqui ou ali Então o Brasil viveu essa situação Ao extremo Então a indústria fonográfica Hoje se beneficiaria De ter Uma valorização Através Até de remixes Que eu acho que é a pergunta dele Não, merecia Mas eu acho que enquanto não mudar Essa visão Que ainda existe Porque mesmo que a internet E toda a venda de música independente Hoje seja uma avenida muito melhor Para que os artistas sejam mais visados Sejam mais presentes Ainda a indústria fonográfica manda E a indústria fonográfica Põe igual a abaixo O que é o da vez Então E o resto do mercado As rádios dançam de acordo com isso Porque ele é motivado Movido a Ibope Movido a Resultado Exato E aí enfim Não tem mais aquele lance De vamos escolher as músicas Que nós vamos tocar Acabou Há muitos anos Pô Uma pena Ó Tem aqui Mais perguntas Deixa eu já mudar aqui O foco aqui Vamos Olha que bacana Vamos pegar aqui o site mesmo Aqui não tem problema Deixa eu ver se consigo colocar aqui um Ah vai aqui mesmo Vamos colocar o site aqui Eu estou aqui no site da Dó Remix Certo Então é Dó Remixproduções.com.br Essa Claro que você amigo do chat aí Que é a DJ Não vai ligar lá pra fazer vinhetinha Vai tomar no rato Não, não Só vou falar rapidinho disso aí Não, porque senão daqui a pouco os caras Pô, faz vinheta aí Então nós temos aqui Vinheta do Brasil Urgente É Bandeirantes? É Rede Bandeirantes TV Bandeirantes Criação, composição e tema musical de abertura Produtor Tutaquino Não tem lá os créditos Mas tem aqui no site Graças a Deus Exatamente Não, crédito tem que ter Tutaquino, Fernando Pinheiro Vitor Rocha Que é o nosso amigo Vitão Que é o que nós estávamos combinando aqui Que também é DJ Toca aí umas pérolas que nem nós aí Arranjos Tutaquino F. Pinheiro E São todos Fernando Pinheiro Que legal E aí você plugou aqui Deixa eu ver se eu consigo um áudio aqui Que eu sou amigo Pera aí Tá aqui Onde tá o meu cara aqui? Deixa eu ver se tá o meu Pera aí O áudio tá cortado aqui Pera aí Toca aí Mas toca de fundinho né Só pra Toca Pronto Olha aí Vamos lá Aí ó Pois é Quanto tempo demora pra fazer? 15 segundos velho Não, hoje em dia não demora mais tanto tempo É? Mais rapidinho? A gente já rodou muita lâmpada A gente agora pegou uma mão que o negócio sai Mas não é rapidinho Não é rapidinho Porque pode ser até que não pareça E quando a gente ouve isso na televisão A televisão tem um pouquinho de ilusão né Quando a gente se fala de criação, composição do tema Arranjos tem os arranjos Foda mesmo Só que escutando aqui parece Parece Não, eu ia falar assim Gen Productions É Então é porque tem essa referência né Eu vim de lá pequenininho Exatamente Eu vim de lá pequenininho Exatamente Aprendi né Literalmente 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 Pô tem uns negócios legais aqui Então Essa nova atividade Que foi justamente o que eu ia falar em relação a Só pra emendar com a questão da indústria fonográfica Por favor Eu quando voltei dos Estados Unidos Eu imaginei que com toda a experiência que eu tinha Procurando artistas novos pra Dó Remix Produzindo esses artistas no estúdio Entendendo de repertório Escolhendo música Tive uma escolinha lá que foi muito boa Produzindo uns 4, 5 discos com Nelson Motta Um cara excelente de repertório Excelente de repertório E conhece muito do cancioneiro brasileiro Tem uma história muito forte com isso assim No estúdio nem tanto Mas era pra isso que nós estávamos juntos Sim, exatamente Ele precisava de alguém que desse essa força pra ele nesse lado E fizemos alguns discos E eu comecei a ter assim Uma visão de que eu tinha um talento Pra possivelmente ser um executivo de gravadora Por quê? Porque conhecia de repertório Conhecia de gravação e produção Conhecia de orçamento Porque eu cuidava dos orçamentos dos meus negócios E comecei a meio que botar energia nesse lado aí E fui convidado de fato pra ser Um gerente artístico da Virgin Records do Brasil E trabalhei lá por quase um ano Com uma ingrata missão de mandar embora todos os artistas Pra poder renovar o orçamento Põe um BG Não aguentei Não, mas então De repente não teria que ser essa postura Pro negócio ser mais ou menos como o Gabriel passou aqui Ó, peraí, para Tá um pouco errado aí essa parada Vamos começar do zero essa merda Então manda embora e sei lá Então Começa do zero Na real a gente tá aqui Não sei lá, eu Não, não, não Esse aqui nós estamos aqui É Pronto Essa é uma banda produzida aqui lá no Brasil No meados dos anos 2000 De Florianópolis Uma banda que se chama Headphones Eles hoje em dia não estão mais ativos Estão ativos mas em outra área, separados Mas uma produção do Arremix Muito legal Uma banda muito bacana Boa Mas enfim Esse meio da indústria fonográfica Enfim Foi ótimo eu ter experimentado Para poder dizer Bom O que eu imaginava não deu certo Pelo motivo simples Que eu não conseguiria trabalhar dentro daquele meio Quer dizer Eu não poderia ser conivente com algumas das coisas que eu Até fui corporativamente obrigado a fazer Porque essa era a regra do jogo Mercadologicamente E mercadologicamente Tendo que concordar E acabei desistindo Desistindo Fui ajudado a desistir Porque a Virgin foi desmontada Houve uma sondagem Tipo Eu ser reaproveitado Em uma outra função Mas O nosso presidente na época Foi mandado embora Substituído A matriz Não foi você que mandou Eu não tinha essa competência E eu acabei tendo que mandar alguns artistas embora Sim E foi uma missão muito ingrata Porque você está destruindo sonhos Uma coisa muito injusta Por mais que claro Quem entra nesse business sabe que é isso também Lógico Você faz sucesso Você só é tão bom quanto o seu último sucesso O resto não conta E por fim Essa experiência me levou Para ficar com um certo desgosto Com a indústria fonográfica Que já estava começando A ter o primeiro declínio Sim Com a pirataria sendo rampante no Brasil E tendo um desrespeito pelo consumo de música Aqui no Brasil Era muito latente Isso para mim era uma coisa assim absurda E por uma coincidência Posicionamento e relações Anderson Relações Network Network Money Voltei para o meu Minha vertente rádio Um grande amigo Colega de escola E depois colega de Jovem Pan Pai dele um grande jornalista Vieira de Mello Fernando Vieira de Mello Nomeado como Túnel Ali na Rebouças É o nome do pai dele Era diretor da Rádio Bandeirantes E me pediu Sabendo que eu tinha uma produtora Produzir Me pediu para fazer algumas vinhetas Ah eu sei que você se faz Mas não faz com frequência Você toparia fazer? A gente precisa dar uma reformadinha Nos nossos programas matinais E tal Falei ah Precisando de um pouco da grana E está meio ruim de trabalho Espera aí Como é que eu vejo o nome dessa banda? Chique esse negócio Por favor Gostou? Headphones 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 Tá Você tem headphones não? Headphones Mas com R.E.D. Não é com H.E.D. Ah tá tá Headphones Ok Desculpa o parênteses Mário e João Pereira Irmãos Mário Teto e João Pereira Grandes cantores Compositores bons Depois ele já pediu É Não sei Você viu que ele estava com vergonha De fazer aquela pergunta Tudo bem Já ficou íntimo Não conhece a peça aqui Não conhece a peça aqui É nosso Tá? Relaxa E com isso Eu comecei a atuar de volta Nessa coisa de vinhetas De coisa Até trouxe uma coisa interessante Que eu achei outro dia Perdida Olha isso que coisa O que? Um das primeiras Isso aqui é uma fita de rolo Vou abrir aqui Olha que legal Olha só Caramba Um Master Nossa Sunpex De um quarto de polegada Que não é igual aquela Daquela máquina que lá Era o dobro do tamanho Nos Estados Unidos A gente usava o Master como meia Mas no Brasil era um quarto Um quarto E por que eu tive que mandar em um quarto? Porque isso era Isso foi uma encomenda Feita pelo meu amigo Júnior Tonon Moacir Tonon Júnior Tonon Que na época Prestava uma consultoria Para a rádio Bandeirantes FM E nós fizemos Um grupo de vinhetas Para a rádio Que legal Em 1989 E esse era o label Do Prime Cut O Prime Cut Botava nas fitas Esse label aqui Legalzão Com a descrição De o que era Referência Quando foi feito E tal Isso foi entregue Em junho de 89 Para eles Olha só Cara Que legal E tinha aqui Todo esse roster De vinhetas Quer dizer Já tinha Vinha daí Uma história De fazer vinhetas Para cá Então Enveredamos A Dora Remix Virou mais Para esse lado De criar conteúdo Musical Para rádio Quer dizer Criar identidade Para rádios E identidade Para programas de TV O programa de TV Veio na sequência Com a própria Bandeirantes Chamando Me chamando Para fazer A substituição Da trilha Do Jornal da Band Em 2005 Trilha qual Está no ar Desde 2005 Caramba Olha que legal Vai ser o terceiro Ou quarto Remix Que nós já fizemos Isso tem aí não Você vai trocar não Eu já tinha colocado Tem aqui no site Tem aqui no site Eu acabei colocando Coloquei aqui No portfólio TV Aqui Brasil Urgente Onde é que eu vou aqui Tem portfólio Sim Portfólio TV Todos Ah Está tudo aqui Deve ter algum aí Tem página Para caramba Tem música São anos São 10 anos Aí amigão Aí Você do Puta Aqui lá Estou pensando Que estava só Aquela primeira página Não Eu pensei Só para as pessoas Visualizarem A gente passa muito tempo Fazendo isso Puta Aqui lá Bande esportes Vinheta E tudo Putz Eu vou colocar Qualquer uma Aqui Na realidade O que a gente Vou colocar Alguma coisa Aqui Aqui é a parte Do áudio Que é feita Certo Os caras Engatam lá Junto com as artes Isso Ao contrário Na realidade Eles nos mandam as artes Certo E nós Sincamos a música Em cima da arte Boa Que é um desafio Gigantesco Só aí Já é um aprendizado Você conseguir fazer O negócio Sincar Vou te falar Requer uma certa experiência Legal Vou tocar uma outra Música de gosto Aqui Por favor Não é minha autoria Mas eu gosto muito Que é uma música Dos anos O que eu queria achar Aqui Era só Uma versão nova Onde que eu acho Aqui Não O A voz Que ninguém sabe Que eu não Ninguém sabe Sabe Não tá aqui Eu acho Aqui Quer que eu acho Ah tem Isso que eu queria mostrar Porque você quer ver Todos os vídeos Que Para as TVs Então entra lá No site Que você encontra Eu tava procurando Aqui Exatamente aquilo Ah não tem Aquilo Aqui Eu já sei Que você tá procurando Você quer me entregar Não mas olha Eu tenho Eu tenho muito orgulho De fazer o que eu faço Na realidade Não é um desmérito Eu gostaria Exatamente De enaltecê-lo Aqui O Felipe Você me desculpa Porque eu estava Ali na página Do Tuta E aí ele tava fazendo A pergunta aqui Qual é? Talvez valha até a pena A gente voltar no negócio Enquanto ele procura Lá o que eu estou querendo O Felipe Vieira Tava perguntando o seguinte Mas esse sempre Mas esse sempre Esse sempre o foco Não é vender Bom e ruim Nesse mercado Não existe Ou vende ou não vende Na prática Não é isso Ainda que o discurso Seja necessário Essa renovação Ou seja Pra vender qualquer coisa Felipe É esse termo Que você tá colocando Não, não Eu entendo Não, eu entendo O que ele tá falando Sim É A indústria A indústria E o artista Talvez Assim Na sua essência Mesmo os artistas Independentes Que levantam a bandeira De serem independentes Porque eles podem Produzir O que eles querem E não estão interessados Necessariamente Num estouro de vendas E sim fazer sua arte Que eu acho louvável Excelente Talvez seja o caso Do produto Que você falou Talvez o produto Esteja acima Da qualidade musical É Eu acho que o Brasil Sofreu com este Exatamente A perda foi aí Ou seja, quem vai vender Vai vender qualquer coisa Vai vender qualquer coisa E o que agravou Isso tudo Também Foi essa nova tecnologia Quer dizer O MP3 Tem uma qualidade baixa Você ouve Com um parzinho De headphone De merda Ou então No telefone No alto-falante Do seu telefone O cara ouve No rádio No ônibus E as pessoas São tão sem noção disso É ruim Sim Tudo é ruim É tudo ruim Além de não usar o fone Às vezes eles chegam na cabine E pedem pra você Tocar a porra da música Que tá no telefone É verdade Pelo telefone É, ouve Toca aqui Caralho Conecte meu telefone No seu mixer Mas aí eu acho que é o seguinte O Felipe pode estar Até com uma certa razão Realmente O mercado como mercado Como negócio O negócio é fazer música Pra vender Mas eu acho que A gente não pode esquecer De De fazer Com um certo zelo Com um certo cuidado Com uma certa Técnica Qualidade Pra tentar também Passar Adiante Uma coisa Que você hoje Por exemplo Pode ouvir uma música Dos Beatles E inquestionavelmente Você vai dizer Pô É bom É bem gravado Ó, tem uns caras aqui Que tá querendo os discos dele ali É bem cuidado Amigão, você vai ter que pegar Os autógrafos Autógrafos lá no negócio Mas estamos acabando aqui Marcão Segura aí Segura aí Segura aí Marcão Calma Marcão Mas enfim Ele tá contando lá Você acredita? Não tem problema Não, eu já falei com ele O que é dele é nosso Exatamente Exatamente É isso aí Era essa a questão mesmo do Felipe Valeu Felipe Obrigado aí pela sua interação Exatamente Obrigado mesmo Bom, vamos à última pergunta do chat aqui Você separa aí a sua última canção também Eu já separei uma coisa aqui Você separou? Ah, então vai Vamos por favor Vamos lá Keep walking Johnny Walker Pepsi X The Energy Core Petrobras Semaprem 50 years In Brazil 70% of children with cancer Are cured You can help Keep in touch Send the Christmas card From the postal service Oh Imagina, Fari Are you there? Hi How are you doing? Yes But the opposition's approach Is quite far E temos agora Ah, e sim Português também Se for necessário Johnny Walker Apresenta Semana especial Do Clube do Whisky O Walmart Vende por menos sempre E agora Qual ainda melhor? Você também Pode fazer Mágicas em tíneis Passem o rabinho Eu ouvindo Às vezes Acho até engraçado Sinta o poder Do processador 213 Na Intel Mudando o Brasil Olha que engraçado Teve gente que perguntou Que é comercial Cara, isso são coisas Que ele produz A voz dele É, eu na realidade Não produzo a partir Do comercial Só gravo a voz Só põe a voz Puta que Olha assim Tá vendo? Muitas pessoas não sabem Muitas pessoas não sabem Até de ouvir lá Eu só fui descobrir Que Johnny Walker era você Depois de 500 anos Johnny Walker É, olha só Sou eu Sabia, Anderson? Queria fazer uma pergunta Sobre a parte Produção de vinhetas Coisas assim Pode Me der Você faz ali Para um programa Como o Brasil Urgente Ali Sim E depois teve um Hermanas Ah, sim Qual é que é o sentimento Que você está lá no estúdio Uma A novela é religiosa Tem todo ali Um negócio familiar É, uma ótima pergunta Boa pergunta mesmo Porque eu acho que isso vem Um pouquinho da Da capacidade Da gente Da carreira Ou da profissão De ser um produtor musical De você conseguir Se isentar E ao mesmo tempo Se entregar Mas se isentar No sentido de Você poder fazer o trabalho Com objetividade Independente do que aquilo Representa Mas também se entregar Ao mesmo tempo de Poder entender Profundamente o que aquilo Requer e o que o teu cliente Está pedindo Sim E isso também na música É importante Porque você pode estar fazendo Algo que tem o teu sentimento Lá Mas pode ofender alguém Ou pode ser uma coisa Que tem uma sonoridade Que não vai agradar Quer dizer Vale para tudo E você como produtor Tem que ter esse discernimento Tem que ter essa Mas é bem colocado Pelo seguinte São duas coisas Completamente distintas O programa Brasil Urgente É um programa Que trata de um assunto O que eu estou fazendo Para o Brasil Urgente É um tema de abertura Para aquele programa Quer dizer Eu não endosso O conteúdo do programa Exatamente Da mesma forma Da mesma forma Que para a TV Aparecida Que é um cliente nosso Na Dora Remix também Onde nós fizemos vários Trabalhos muito legais Nós muitas vezes Temos que cuidar De conteúdos religiosos Nós fizemos por exemplo A pedidos deles Um tema específico Para a chegada Do Papo Francisco Olha só Aqui no Brasil Que foi tocado em Aparecida Para 40 mil pessoas E a Globo Executou Isso no ar Quer dizer Um tema que nós escrevemos A letra Quer dizer Um negócio que tem Uma responsabilidade Foda Lógico Né Só que eu entendo Essa responsabilidade E claro Trato esse meu cliente Com esse respeito Tanto é que ele volta E me contrata novamente Parabéns É feeling né cara Também tem esse lance aí Não tem experiência também Obrigado Obrigado Eu fiquei ouvindo aquilo Eu falei Caramba Aqui existe um nível de De Como é que eu vou dizer Isenção né Você não se mistura Nem com um Nem com o outro Porém Abraça os dois Com total carinho E do outro lado Johnny Walker Caralho Sensação O Johnny Walker Depois eu vou te falar Que em algum momento Eu perdi um pouco o sono Porque você começa a ver né Essas coisas são coisas que Se você tem uma linha de pensamento Se você vive Acho que é até um capítulo Que a gente vive hoje no Brasil Sim Você vive uma situação Ou você está contribuindo para algo Ou deixando de contribuir para algo É uma coisa que mexe com a sua consciência Inevitavelmente Claro Então porra Se eu estou vendendo um uísque Eu não bebo uísque Eu não sou um Assim Não tomo um bebido alcoólico com frequência Mas porra Estou promovendo um uísque Quer dizer Promoveria cigarro Promoveria drogas Promoveria o crime Quer dizer Você começa a questionar Se o filho bebendo Porra filho Pai Pai Mas não é você não O cara que vende o tal do uísque O comercial está bomba Porra Está bombando ali Estou bebendo Estou bebendo inclusive Pagou inclusive É Pagou inclusive Algumas mensalidades da escola Bom Última pergunta E a sua última música Que eu falei para a gente Que vamos voltar O programa não teve cronologia Nenhuma Exatamente Culpa deste apresentador idiota Aqui Mas não tem importância Olha Você teve mão em algum remix Ou mega mix Da música Ítalo Ele coloca aqui dos anos 80 E aí Ele decifrou aqui Alguns caras Que aí não sei se realmente São os anos 80 Mas que seja Ken Laszlo Fancy E pop dos anos 80 Tipo Modern Talking Bad Boys Blue E blá 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 Puta Ele falou um montão aqui Velho Olha Você pôs a mão Não Nunca Eu sempre fui muito fã Das produções italianas Já dos anos 70 Os italianos tinham uma Uma capacidade de De criar uma sonoridade Assim O som Quando vinha Redondo de lá Era o mais redondo A gente tocava nos discos E o negócio tinha consistência Pedrada Pesado Som pesado mesmo Tem um disco Da Bionic Boogie Aquele disco Que é Inclusive Foi um dos primeiros Que o Luther Vandross Aquele cantor Que já é falecido também Cantor de soul R&B americano Cantou como vocalista Convidado Em 78 Eu acho Esse disco é O disco tinha um som Cara É incrível Então eu acompanho Essa coisa da sonoridade Dos italianos A banda Change A italiana Né Dessa época também Mas nos anos 80 Eles não Eles gozaram Eles não tiveram Essa penetração No mercado americano Pelo menos Que eu trabalhava Então não tive oportunidade Trabalhei com muitas bandas inglesas Mas quase nenhuma Italo E é isso Muito bem É isso aí Bom qual é a última música Que nós vamos tocar aí Vamos tocar uma música Que não seja minha Mas que seja uma influência Recente Ou não Ué O que você quiser O programa é seu Eu só toquei umas três Hoje Eu não quero que o Vou tocar Bom eu não quero que o O YouTube Feche o canal Não 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 A gente vai tocar E a gente fica falando em cima Que é o YouTube O YouTube Trachar Estão vindo aí Robozinho Vamos lá né Vou tocar um Superstício do Steve Oh Exatamente Por causa do Homenagem aqui O parceiro aqui Obrigado pela Homenagem Obrigado pela parte Que me toca É pô A gente tem que Honrar né Exatamente Os pratas da casa Essa é outra Grande influência Minha Constante Inclusive Continua sendo É impressionante Óbvio né cara Incrível Só que essa é uma versão Do Steve Do É eu ia comentar É diferente Essa versão também Você tá pensando Que é o que amigão Sérgio Mendes Do Brasil 77 Hum Ó Interessante também Mas enfim Estamos aí Muito 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 foda Olha Agradecer o pessoal do chat Até sair aqui da página Que eu tava moderando ali Desculpa aí pessoal Parabéns aí pra vocês Não vou conseguir Ó Tu tá Eu quero pedir desculpas aí Pela desorganização Desse programa aqui Mas cara Foi sensacional Tê-lo aqui Quero dizer aqui Publicamente Abertamente Que agora Passo a admirar Muito mais o senhor Porque Pra quem não sabe Salvo engano Não tivemos a oportunidade De ter falado ao vivo Acho que é a primeira vez Acho que é a primeira vez E aí Porra Mostrou aqui Toda essa humildade Todo esse talento Tudo isso que É que assim Como DJ Obviamente escuto A parte dos remixes O Marcão tá aqui Que também deve sentir A mesma parada É que eu gosto também Da parada publicitária Da parada do rádio Da parada da TV Então mistura aqui Uma porrada de coisa Então porra Parabéns Obrigado Obrigado mesmo Por esse tempo Que você se dispôs Até vir aqui E cara E cara Mais um marco aqui Na história da BAM Que fica gravado aqui Pra todo mundo conhecer Eu queria que você finalizasse Só dando um toque Sobre esse lance Da produção musical O que você acha Que falta Mesmo você não tendo Acompanhado Que fosse como dica Sim Como dica Que fosse uma coisa De deixar as pessoas A refletirem um pouco mais Sobre nessa questão Tanto da questão Talento que você tem De produzir diferentes peças Pra que essas pessoas Pudessem também ter Uma Vai Uma Uma dica do mestre Tu tá aqui Vamos lá Eu gosto sempre de dizer o seguinte Eu já falei um pouquinho Mais cedo Eu falei que as pessoas Que eu acho que Uma das Minhas recomendações É sempre Você se entregar Ao máximo Ao que você faz Eu acho que Se especializar Ao extremo É muito importante Você ter A capacidade De humildade De saber Que você ainda Não atingiu O seu melhor Pra você poder E aquele Aquele extra Que você imaginou Que você não pudesse Sempre você pode E eu acho Que no caso De um produtor musical De um DJ Que tá querendo trabalhar Inclusive Com a própria Música eletrônica Que hoje Devido a democracia Que a tecnologia Nos permitiu Eu acho que Mais ainda Tem que ter um conhecimento Técnico muito maior Tem que saber De gravação Procurar Se informar De como é realmente Que você Faz uma gravação De qualidade Estudar os processos Saber como A tecnologia A tecnologia É aplicada E quais são as técnicas Pra usar Essa tecnologia E Usar de muita referência Sabe Muita referência E se você Se você tiver Se você tiver um conceito Que você acredita Não abandone Seu conceito Vá com ele Até o fim Conceito Na música Inclusive É tudo Vá nele Vai dar Vai dar em algum lugar Então tá dada a dica Aqui Porra Que dica Anderson Alguma finalização Aí Programa Sensacional Chefe Então parabéns Para você Anderson Farias Obrigado Rodrigo Ramário Na nossa produção Valeu pessoal Que veio aqui Marcelo Lá do canal DJ Marcão DJM Flash Vitor Que trabalha com Tuta Mais parceiro Aqui Cliente da loja Também Camila Harumi A patroa Aqui Tem o David Segueta E a dona Seguetiste Ali E o nosso Mestre Tuta Quino Porra Mais uma vez Obrigado Não deu tempo De tocar todas Aí mestre Desculpa Mas porra Difícil Porra A gente armou Uma outra Vai ter a partidora Vai ter a partidora Valeu a galera Do chat O Ricardo Costa Que disse que fez Algum remix De vídeo seu Qualquer coisa Opa Isso é verdade Conheço o Ricardão É o cara Manda um abraço É que a galera Vai postando aqui Aí a gente não consegue Vai passando Boa noite a todos vocês Muitíssimo obrigado Esse é Batendo Prato Na Bantv Que também é transmitido Aqui na TV Mix Brasil No Rio Grande do Norte Canal 27 da NET Obrigado a todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima edição De mais um Batendo Prato Valeu Tuta Valeu Valeu E aí Legenda por Sônia Ruberti